Alô, aí. Boa tarde a todos e todas. Fazer uma leitura protocolar aqui, para a gente vai suspender depois, para aguardar a chegada do pessoal, tem gente vindo de vão ainda, e a presidenta também. A número regimental declara aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A reunião está suspensa por alguns minutos para entendimentos. A querente dessa audiência, ela está agarrada em uma outra reunião aqui, que parece que embolou, então nós vamos abrir aqui da sequência até ela poder assumir aqui a presidência. Está bom? Então, declaro aberta, reaberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as denúncias de possíveis violações de direitos humanos no sistema prisional do município de Juiz de Fora. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Jefferson de Alcântara Almeida, diretor da 4ª Região Integrada de Segurança Pública de Juiz de Fora, representando o Rogério Grico, que é o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, e também representando o Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Obrigado. Thalia Sobral, vereadora pelo PSOL, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Fernando Gonzaga Jaime, vice-presidente do Coned, e conselheiro da Sociedade Civil pela UFMG, representando o Robson Sávio Reis, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais. Está bom, beleza? Michele de Fátima Vieira Leal, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB em Juiz de Fora, e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Juiz de Fora. Está boa. Raiana Costa, representante do Centro de Referência em Direitos Humanos. Manuel Paixão, vice-presidente e coordenador da Comissão de Visitas às Unidades Prisionais do Conselho e da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Juiz de Fora. Cadê o Paixão? Não está aí, não? Tem mais alguém? Aqui não, não é? São esses aqui, não é? Está bom. Então, gente, eu vou me utilizar aqui da colinha preparada pela vereadora Andréa de Jesus, mas eu também tenho uma parte aqui da discussão, agradeço a todos pelo comparecimento. Essa audiência, ela foi solicitada pelo Conselho da Comunidade, da Execução Penal da Comarca de Juiz de Fora. O sistema prisional de Juiz de Fora, ela é composto pela penitenciária José Edson Cavalieri, que é um anexo masculino semiaberto, é um anexo feminino. A professora Oswald Campos Pires, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, Seresp, e a Casa do Albergado de Juiz de Fora José Alencar Rogedo. Esquece mesmo, não é? E ela lembrou aqui que a Comissão de Direitos Humanos, ela visitou em 11 de maio de 2022, a penitenciária José Edson Cavalieri e a penitenciária de Oswaldo Campos Pires. Os pontos identificados durante essa visita demoram na chegada dos kits postais, os familiares enviam e eles demoram em entregar, a retenção injustificada de itens encaminhados por familiares por meio dos kits postais, a retenção de produtos ou alimentos em razão da quantidade, superar ainda que minimamente a prevista na lista, superlotação, dificuldade no contato com familiares e cerceamento do direito de realizar ligações telefônicas, dificuldade no atendimento médico externo e tempo de espera muito grande, presença diária na unidade do grupamento de intervenção rápida com denúncias de agressão às pressas por parte dos agentes, a má qualidade da alimentação, presença de fios de cabelo, larvas nas saladas, fezes de ratos visíveis e nas embalagens das refeições, o mau tratamento dispensado a elas, pelas policiais penais, uso de spray de pimenta dentro das celas, mencionando que várias mulheres apresentam problemas respiratórios, tratamento inadequado da população LGBTQIA+, visitas virtuais, ausência da infraestrutura adequada para o acautalhamento. Em 5 de janeiro de 2023, a SEJUSP encaminhou a resposta ao relatório da visita técnica, informando que alegou... O Paixão, aviso o Paixão aí, que ele foi chamado para a mesa. Alegou que entrou em contato com a empresa MMOL Refeições Coletivas, vencedora do pregão eletrônico nº 16, barra 2019, com início da vigência em 22 de junho de 2019, por meio de um contrato. Alegou que foi determinada a instalação do processo administrativo punitivo para apurar as irregularidades supostamente praticadas pela empresa MMOL Refeições Coletivas Limitada. No tocante aos apontamentos de infraestrutura na penitenciária José Edson Cavalieri e penitenciária professora de Oswaldo Campos Pires, foi realizada pela assessoria da infraestrutura da 4ª RISP, visita técnica nas referidas unidades, de forma a nortear os serviços necessários para solucionar os problemas apontados. E foi elaborado relatório técnico. A SEJUSP alega ainda que a unidade possui 81 câmaras instaladas que estão em pleno funcionamento e atendem todos os pontos necessários de visualizações da unidade. Em 18 de 10 de 2022, a Prefeitura informou não precisar de mais colchões, alegou que não há superlotação no anexo feminino, alegou que a oferta de atividades educacionais estão sendo providas, alegou que não tem dificuldade de comunicação e informou um telefone do Serviço de Assistência Social, alegou que a visita virtual é somente em casos de excepcionalidade, alegou que no tocante ao apontamento sobre a presença de uma custodiada com transtorno mental na penitenciária José Edson Cavalieri, a penitenciária informou que todas as vezes que são recebidos pacientes com transtorno psiquiátrico, os mesmos são acompanhados pelo médico especialista da unidade. E, quando necessário, solicita-se internação psiquiátrica emergencial. Alega também que o mutirão de atendimento jurídico realizado na penitenciária professor Ariosvaldo Campos Pires, entre os dias 24 de 10 de 2022 a 28 de 10 de 2022, no qual foram atendidos 900 IPL e elaborados 47 requerimentos para a regularização da situação jurídica dos custodiados, além de seis requerimentos solicitando atendimento à Defensoria Pública. Alegou ainda que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio de suas unidades subordinadas, adotou as providências cabíveis no âmbito de sua competência, com vistas a solucionar, orientar e ou amenizar as dificuldades e adversidades apontadas no relatório de visita produzida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sobre violações de direitos humanos, ainda denúncias de 10 mortes na unidade prisional com boletim. Em 2 do 1, Romário, 9 do 1, Wallace, 10 do 1, Saulo, 24 do 3, Luípe, 13 do 4, Carlos Alberto, 25 do 4, André, 5 do 5, Douglas, 27 do 5, G. Nielson, 20 do 6, Wilson, e 21 do 7, o Johnny. E tem alguns questionamentos que ela vai também transformar em requerimentos até o fim dessa audiência. Eu queria também dividir aqui com vocês, para poder finalizar aqui a minha fala, é que nós também entramos com uma série de requerimentos, de pedidos de informação, no primeiro semestre agora de 2023. Então, nós temos aqui um requerimento que trata da qualidade da alimentação servida aos apenados, que foi constatada aqui, inclusive, pela visita técnica, com vistas a garantir a alimentação digna e própria para o consumo. Um requerimento também, as medidas que são tomadas em caso de descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis por fornecer a alimentação às unidades prisionais de fora e demais municípios da Zona da Mata. Também um requerimento sobre a questão de abuso de autoridade por parte das chefias das unidades prisionais no Estado. Nós fizemos um requerimento também, ainda em maio de 2023, sobre a garantia do horário de visitas nas unidades prisionais. Aqui tem uma resposta da SEJUSP, que ela alega que o horário de visitas é cumprido e seguindo as orientações à legislação devida. Aqui é uma resposta que entra em contradição com o segundo relato dos familiares. Nós entramos também em maio com o requerimento um pedido de providência para que sejam destinados recursos emergenciais para a contratação de equipe multidisciplinar em saúde e atendimento psicossocial com vistas a atender as unidades prisionais já citadas. A SEJUSP também alega que no Edson Cavalieri há déficit de um médico psiquiatra, enquanto na Ariosvaldo Campos Pires há déficit de um psicólogo e um médico psiquiatra. E foi informado também que, por força da lei de responsabilidade fiscal, não seria possível a realização de concurso. Também um requerimento em maio de 2023, pedido de informações sobre quais unidades prisionais dispõem de o BORICAM, detalhando a unidade que está instalada o ano de fabricação e de aquisição do equipamento. Então, nós estamos ainda aguardando o envio na Assembleia, da mesa da Assembleia, um parecer favorável pela aprovação. Aliás, não, já foi aprovado em 21 de 8 agora de 2023, semana passada. Que, numa situação que nós estamos vivendo hoje de tanta tecnologia para poder entrar dentro da penitenciária, ainda tem que fazer aquelas vistorias do século passado, ou do anterior ainda, que a pessoa tem que se despir. Bom, você tem hoje equipamento para que você consiga fazer isso, sem precisar passar por esse constrangimento. também, em maio, um requerimento encaminhado ao secretário de Estado de Justiça, pedido de informações sobre quais os protocolos extraordinários foram implementados nas unidades prisionais com vistas a evitar novas mortes nesses complexos penitenciários. Também está aguardando parecer. Um outro requerimento agora em agosto, dia 2 de 8, quais foram pedidos de informações sobre o montante investido no primeiro semestre de 2023, com vista a melhorar a infraestrutura das unidades prisionais Ariasvaldo Campos e José dos Cavalieri. Também aguardando parecer. E, ainda um último requerimento, também feito em agosto, é que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, pedido de providência para que seja criado um grupo de trabalho com a participação dos membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, de amigos, familiares e pessoas privadas de liberdade, com representantes do DPEM, em especial a participação da superintendente de humanização do atendimento, Ana Paula de Almeida, da Diretoria de Assistência à Família. Bom, aí a gente cita aqui várias pessoas, também aguardando parecer para aprovação. Então, gente, são muitas demandas, muitos problemas que têm acontecido, que sejou essa audiência pública, os familiares, inclusive, dos apenados, em constante contato, tanto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que é presidida por você, não é, Nathalie? E aqui também com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, tem bastante discussão, espero que a gente possa aproveitá-la, a audiência pública, depois aprovar, apresentar aqui alguns requerimentos que deverão ser aprovados na próxima reunião que acontece essa semana agora, ou em alguma extraordinária, da Comissão de Direitos Humanos para que eles sejam aprovados definitivamente, porque aqui nós não estamos com o quórum necessário para poder aprovar os requerimentos. Então, eu vou passar a palavra pela ordem das falas aqui, pelo combinado aqui entre os demais. Então, eu vou passar primeiro. Como são muitas pessoas e devem abrir para o público, eu vou estabelecer aqui um tempo de um máximo de dez minutos para cada um, se alguém precisar de mais tempo, aí avisa que a gente a gente organiza aqui. Então, o primeiro a falar é o Manuel Paixão, que é o vice-presidente e coordenador de visitas das unidades prisionais do Conselho de Comunidade da Execução Penal da Comarca de Rio de Fora. Em seguida, está ali a sobrar o vereador. Tem um reloginho lá, gente, que está marcando. Está marcando lá, gente? Está, não é? Boa tarde. Eu vou me apresentar. Fiz um roteiro aqui para tentar ser útil para todos. Então, eu sou o Manuel Paixão, conhecido como Paixão, em Juiz de Fora, em região toda. Então, eu milito nessa causa desde 1990. Comecei em Santarém, cheguei em Juiz de Fora em 1996 e logo comecei a militar em Juiz de Fora, na pastoral do menor e pastoral carcerária. E desde 1991, nessa luta, dos 32 anos de luta, teve 24 horas em Juiz de Fora nessa luta aí. E, nessa situação, é bom se... Quando cheguei em Juiz de Fora, nesse trabalho, existia penitenciária José Hélio Cavalieri. E, um momento, eu vou fazer esse histórico para vocês entenderem como chegou, como era e como chegou agora, como está agora. Existia a penitenciária Santa Teresinha, no bairro Santa Teresinha, e a penitenciária José Hélio Cavalieri. A penitenciária Santa Teresinha, que era conhecida como sucursal do inferno. E Santa Teresinha, onde muitos presos políticos foram torturados. Era isso que tinha Juiz de Fora. Com isso, nós começamos a organizar a pastoral, conseguimos que fosse desativado Santa Teresinha e fazer o Cerespe, na construção do Cerespe. Nessa época, então, a Secretaria de Justiça, naquela época, falou que construindo o Cerespe ia ter mais policiais nas ruas de Juiz de Fora para amenizar a violência que era e não mudou tanto como está atualmente grande. Com isso, o que aconteceu? O Cerespe, que era a porta de entrada, e a PGEC, que é a Exército Cavalieri, seria para cumprimento de pena. Só que o Cerespe virou, os presos entravam, provisório, acabavam a pena lá e pouquíssimos iam para a Exército Cavalieri. Os agentes penitenciários responsáveis pela administração e a PM, Polícia Militar, pela segurança externa. Aí, novamente, secretário da época, isso já no final da década de 90. Não, então vamos fazer agora, construir Ariasvaldo Campos Pires. Com isso, e antes teve a sucessão do Cerespe, os agentes saíram, penitenciários, policiais civis saíram da administração e a PM saiu da segurança. Com isso, o Estado prometeu que ia ter muitos policiais civis e PM para a segurança na cidade de Juiz de Fora. Não mudou nada. Vamos construir Ariasvaldo. Com o ano que a Ariasvaldo foi construída, teve aquela rebelião de 2005. Muitos podem lembrar ainda dessa rebelião de 2005. Foram cinco dias e cinco noites de muita situação e violação de direito. Eu digo porque eu fiquei lá os cinco dias e a última noite fiquei lá, a noite toda com os familiares. Nessa situação, em 2005, de 2005 a rebelião em junho, a partir daquele ano, o paixão começou a ficar marcado. E nisso veio a proibição. Na época, o secretário de Justiça, com o diretor da penitenciária, de mãos dadas, com a justiça local, os dias de fora, um justo juiz, depois foi preso, proibidos de entrar na unidade, me condenando, me acusando, mas nunca tiveram a ponta-prova. E nesse espaço, eu levei dez anos sem entrar na unidade. Nesses dez anos, nós conseguimos organizar o fórum permanente. Esse fórum continuou com os trabalhos e eu dava todo o suporte por trás para a turma. Esse fórum, que hoje foi reativado, ano passado, foi reativado. Com isso, aconteceu. Nesse período, houve a primeira segurança pública, municipal, estadual e nacional. Eu fui à Brasília, como representante da pastoral, e lá consegui ter uma conversa no DEPEN. E lá fiz todo o relato das denúncias e o DEPEN entrou em ação com o Estado de Minas Gerais. E conseguiu, depois mandou no e-mail para mim, comprovando que tinha nada que abonasse a minha conduta na unidade e eu mandei para todos os diretores, para o secretário, para todo mundo. Com isso, provei que não tinha nada, voltei a entrar no sistema. E isso é bom se saber, e ele disse pouco do nosso histórico aí. E nessa situação toda, Arias Valdo continuou, depois da rebelião, a pastoral carcelerária organizou na época 16 espancamentos, todos com prova, como nós temos aqui em mãos a prova desses 10 que morreram ultimamente. Está aí o nome de 10. Todos os 10 eu tenho aqui o boletim de ocorrência. Todos os 10. Então, organizamos, conseguimos provar dos espancamentos que existiam. fizemos a denúncia, mandamos, mandamos nomes de quatro, na época, agentes para a justiça. No final, foram dispensados 16. Na dirigência deles mesmos, descobriram que não é só os quatro. Tinha mais, foi da surpresa para a gente. Foram 16 na época. Dos 16, teve gente que foi exonerado, tendo cargo, teve gente que... Não sei o que aconteceu aí. Essa é uma realidade muito crua em dia de fora com a situação. Nesse trabalho todo, aprendi com os preços o que foi que aprendi nesses 32 anos de trabalho. Apesar de serem bandidos, assassinos e tantas coisas que eles têm, o rótulo que eles têm, batalha, desculpa. Apesar de tudo isso, a gente aprende no sistema, aprendi com eles que existe entre os preços solidariedade, companheirismo, isso existe muito. Por que eu quero falar com isso? Do relato desses presos aqui, tem um preso aí chamado, que morreu, chamado Carlos Alberto. Eu me lembro muito bem dele, porque eu conheci desde eu adorescente. O Carlos Alberto estava numa cela, com 36 colegas, numa cela com 36, que foi feita para seis presos. Repare bem, ele foi, se enforcou. Olha o enfocamento dele, entre 36 pessoas, ele se enforcou e ninguém viu. Repare bem, ninguém viu. Outra situação, pelo relato do boletim de ocorrência, todos os supostos autoextermínio, aconteceu na madrugada, porque todos os boletins, sempre aconteceu o registro, nove horas da manhã, nove e quinze, dez e quinze, foi constatado o óbito. Passou a noite toda e só depois das nove da manhã foi constatado o óbito. Essa é uma realidade também. e nessa situação aqui, aí teve, dia 2 de janeiro de 2023, o Romário, está ali o primeiro, o Romário, dia 2 de janeiro, está aqui a cópia do boletim de ocorrência, dia 2 de janeiro, o Romário morreu, está bom, foi suicídio. O número dois lá, aí, o Alas, dia 9 de janeiro, 2 de janeiro de 2003, dia 10 do 1, teve aqui o Saulo, esse Saulo, ele estava na de Osvaldo, foi mandado para a Pejec, para a Zéssica Bagliere. Só que o Saulo foi para a Zéssica Bagliere na quarta-feira. Na sexta-feira, ele teria saído a temporária. Tal que fizeram com o Saulo, o Saulo foi obrigado a ingerir drogas para entrar com as drogas na Zéssica Bagliere. Quando chegou na Zéssica Bagliere, a droga estourou. Lá, o Saulo morreu dentro da Pejec, oriundo a de Osvaldo. No dia que ele desceu. Quando foi, janeiro, março não teve, fevereiro não teve, foi em março, dia 4º, o Luípe, o Luípe, de novo, suicidou-se. Foi dia 13 de março que veio esse Carlos Alberto aqui, o Luípe foi o 4º, o Carlos Alberto, o 5º, dia 13 de março, de abril, 13 de abril, o Carlos Alberto, esse que eu contei, que vivia na cela com 36, mas ninguém viu ele se suicidar. E nas celas que eles vivem de fora, não tem como colocar a Teresa, não. Porque eles colocaram no passado recente, um latão na ventana, colocaram o latão, que não dá nem para entrar ar para os presos, que a OAB, pastoral, conselho, já fizemos muitos encaminhamentos de pedido e não foi tirado. Até hoje, os latões estão lá, e não tem como colocar a Teresa no latão. E o local para a Sexta, dia 36. E o Carlos Alberto, o 5º, e que se focou também na frente dos 36, sem ninguém ver. Está bom? Dia 25 de abril, o André, o André que chamava carinhosamente de Andrezinho. Esse Andrezinho estava preso pelo artigo de estuplo, mas ele pagou toda a cadeia dele de uma boa, vivia muito bem na Pejec, no Seresp, na Pejec, e voltou para o Iosvaldo. Só que, nesse momento aqui, quando chegou, já voltou para o Iosvaldo, eram outros presos. Esses presos descobriram que o artigo dele era de estuplo. Aí ele se estucidou de novo. Depois de muita cadeia de pagão. Esse foi o 6º. Dia 5 de maio, o Douglas, na mesma situação, o Douglas se estucidou de novo. Aí, dia 27 de maio, aí chegou o Genilso. O Genilso, e lembrando que, dos 10 que morreram aqui, somente o Jones, o último aqui, que era a pele branca. Minuto. Mais um. Está acabado. Está bom? E o Genilso, quando o Genilso aqui, o oitavo, com o Varad de Soutura, o Varad de Soutura dele aconteceu às 17h25 da sexta-feira. No sábado de manhã, o Genilso pareceu morto. Suicídio. Está bem. Só que daí, viu, deputado aí, deputado, dessa aí, o Genilso correu nas redes sociais o vídeo dos presos brincando com ele. A partir da morte do Genilso foi que a Secretaria de Segurança Pública começou a admitir que era suicídio por causa do vídeo, se não teria admitido até hoje. Porque no dia seguinte, aí veio, dia 20 de julho, o isso. Quando foi dia 21, o Jones, que é o único de pele branca que está desses 10 aí. Terminando essa parte aqui, isso dia 27. Quando foi agora, dia 15 de agosto, morreu Adalberto, também morreu supostamente problema de pedra na vesícula do HPS. Morreu 3 horas da manhã, a família soube 1 hora da tarde por outras pessoas que nem unidade nem o HPS avisou. Há esse de respeito grande aqui. Com isso, o que a gente quer dizer com isso aqui? Porque até então, nós questionamos isso para o diretor da época lá, até então, eles morriam, apareciam no outro dia na tribuna de Minas, principalmente, foi autoextermínio. A secretaria dava esse boletim logo, autoextermínio, sem ter nenhuma averiguação de nada, no dia seguinte já era autoextermínio. E, como falei para vocês, os presos já aprendem a solidariedade. Jamais todos esses que morreram aqui tiraram a própria vida, que são pessoas, uns desacostumados no sistema, outros, mas também da rua, mas jamais fariam isso. Então, nós não temos quem disse e quem não disse. E dois deles aí, o Johnson e o Wilson, se não me engano, um familiar me chamou, inclusive até vinha para relatar aqui, mas ficou com medo. Aqui entre nós estava um familiar de fora, com medo de retaliações, não vieram. vinha um familiar que ia relatar, depois que o Wilson, por apelido Toscano, morreu, o irmão dele estava preso lá, ligou para ele, ah, paixão, celular na cadeia, para mim não interessa, não interessa como é que entra esse celular, porque na familiar não entra, que eles passam por Boriscan, tem dois Boriscan na entrada, não tem como entrar celular. então como é que entra? Não sei. E com isso, o que aconteceu? Ligaram lá de dentro e avisaram a família, olha, o Wilson, tiraram aqui, ele estava nessa cela aqui, levaram ele para esta cela, passou até mais duas horas da manhã, uma hora, gritando, gritando, pedir socorro, depois ele calou, acalou-se lá, e eu perguntei, e tinha agente por lá? Não, os agentes que estavam lá estavam com o celular, assim, depois que ele parou de gritar, foi que foram lá e tiraram, e está de novo, que de manhã que foi deparado com o preso morto. Isso aconteceu entre meia-noite e uma, duas da manhã, segundo o familiar, que me falou, que se viu por... Paro por aqui, se possível, para falar outras coisas, só para terminar aqui. Muito obrigado. Obrigada, doutor Emanuel, que é do Conselho da Comunidade, cumpre um papel fundamental, que é esse controle da atividade dentro do sistema prisional, organiza as famílias, mas também consegue participar diretamente da administração do sistema. Isso é muito importante, o trabalho de vocês. Gente, boa tarde. Mais cedo, a gente ainda estava garantindo que projetos de lei importantes caminhem aqui na casa, por isso a gente precisou de uma reunião com o presidente da casa e com os líderes para discutir um assunto importante, que é a ameaça, a violência política que as mulheres vêm sofrendo aqui na Assembleia. a gente está construindo estratégias para barrar isso, provocando outros órgãos, então, por isso, foi importante hoje a gente tirar essa tarde para avançar com um projeto, inclusive de autoria, meu e de outras mulheres aqui da casa, que é pensar em um programa de enfrentamento à violência de gênero e de raça, que nós sabemos o quanto as mulheres, e está aqui a vereadora Thalita, que também, Thalita, que também sofre isso por ser mulher, por estar em espaços de poder de decisão, esse espaço político tem sido espaços muito violentos com a gente, então, a gente está nesse lugar de proteger as pessoas, de garantir que elas tenham voz para denunciar situações de violência, mas estamos sofrendo violência, estamos tendo um mandato restrito, controlado, vigiado, e isso a gente não naturaliza, muito pelo contrário, estamos somando força com as outras mulheres para que a nossa vida, o nosso corpo na política não seja nunca motivo de a gente viver sobre ameaça. Vamos seguir com a audiência, vamos continuar ouvindo a sociedade civil, depois a gente passa para as autoridades aqui, quero agradecer que o Estado mandou um representante, doutor Jefferson, está aqui, obrigada também, deputado Betão, que segurou a barra aqui para a gente, do início da audiência, e é importante dizer que essa comissão já fez visita no complexo dos juízes de fora, provocado justamente pelo OAB, pelo Conselho da Comunidade, que é o Conselho da Comunidade que está sempre buscando a Comissão de Direitos Humanos. Nós levantamos uma série de problemas e, principalmente, o Estado precisa responder que dia que o Seresp fica aberto e que volta os presos provisórios para o Seresp, porque eles estão lá dentro do sistema prisional, sendo que é um espaço onde deveria só os presos já condenados, isso é violação de direitos, isso é violação da Constituição, isso é violação das leis de execução penal, e o Estado, nesse momento, enquanto não der resposta sobre o Seresp, ele está irregular, praticando ilegalidades. E isso é importante, porque nós estamos aqui discutindo novamente problemas que já foram levantados e que, por ausência do Estado em tomar como prioridade atender juiz de fora nessa situação, não cumpriu. não cumpriu. Nós vimos lá a questão das ventosas, a orientação, não só nossa, mas o Ministério Público estava presente, o juiz da vara disse a necessidade, tem que ter ventilação dentro das celas, tem que ter iluminação, a violação de direitos humanos é muito grave, e eu quero que cada audiência que nós façamos, não é motivo de espetáculo, mas que nós tenhamos um compromisso de levar todos os relatórios que nós temos das visitas técnicas que nós fizemos, da recomendação que nós fizemos para o Estado, que o Ministério Público está acompanhando e deveria cobrar que chegue na corte interamericana. Essas denúncias que nós temos feito no Estado de Minas Gerais, acompanhando, que são coisas estruturais, tem problemas, sim, de comportamento de servidores públicos que precisa ser corrigido, existe procedimento interno para isso, mas existe o controle externo feito pelo Ministério Público, que nós não vamos continuar ouvindo isso e esperando a solidariedade do Estado. O Estado precisa agir rapidamente e nós vamos cobrar também do Ministério Público que faça esse papel. Perceber a irregularidade, morte dentro do sistema prisional, volto a repetir, é responsabilidade objetiva do Estado. Ah, suicidou, retirou a própria vida, responsabilidade do Estado, o Estado tem que indenizar as famílias, porque as pessoas vão para dentro do sistema para voltar melhor. Perder a vida dentro do sistema prisional, dentro de uma escola, dentro de um hospital, é responsabilidade do Estado, o Estado precisa garantir a vida das pessoas, garantir a vida de quem está cautelado, mas também garantir a vida dos policiais penais, das condições de trabalho desses trabalhadores. Ontem teve um ato grande aqui denunciando o Estado que quer vender empresas públicas importantes, Semig, Copasa, mas também quer restringir o Estado. Sem servidor público, não vai ter sistema prisional funcionando. Então, retirar policiais penais para levar para serviço administrativo dentro, lá na cidade administrativa, é também uma forma de violentar quem está lá trabalhando e quem precisa do serviço. É com isso que vamos seguir aqui ouvindo, mas muito consciente. Nós não estamos aqui mais só para secar lágrimas, como eu faço diariamente das mães que me procuram, dos familiares que me procuram. Eu quero um Estado que funcione, para funcionar, nós precisamos garantir que as recomendações das visitas técnicas do Ministério Público, do GMEF, sejam executadas pelo governador Zema. Quero registrar aqui a presença dos assessores da deputada federal, Ana Pimentel, da vereadora Cida Oliveira, de Juiz de Fora, da vereadora Laís Perutti, também de Juiz de Fora. Obrigada, Betão. Vamos seguir, agora vamos ouvir a Raiana Costa, representante do Centro de Referência em Direitos Humanos. Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Raiana Costa, sou advogada no Centro de Referência em Direitos Humanos, de Juiz de Fora, em Zona da Mata Mineira. E eu gostaria de iniciar a minha fala com uma fala que a deputada acabou de falar, que é que o Estado está em situação de ilegalidade. E por que a gente fala isso em relação ao sistema penitenciário de Juiz de Fora, especificamente, que é o que estamos discutindo aqui hoje? Porque é dever do Estado cuidar dessas pessoas. O Estado, por meio dos processos legais, dos procedimentos legislativos, optou pelo sistema de encarceramento. E, quando ele faz essa opção, ele assume a responsabilidade, que nós sabemos que é de ressocializar, e ele assume também a responsabilidade de trazer para a pessoa uma certa prevenção, a punição, prevenção, desculpa, punição ao crime que ela cometeu. Mas o Estado tem que ser responsável por essa pessoa. Ali, o Estado já passou a fase de julgador. Aquelas pessoas, na maioria dessas pessoas, já têm ali a sua sentença, já foram julgadas, e ali elas estão apenas para cumprir a sua pena e o Estado deve garantir para elas o básico para que elas consigam esse cumprimento. Então, quando a gente lida com a questão da situação das penitenciárias de juiz de fora, nós identificamos uma série de violações de direitos básicos. O primeiro direito que eu gostaria de falar aqui é a relação ao direito à vida. Nós tivemos aí diversas reportagens falando sobre a questão de pessoas, de presos que teriam se suicidado. E, até então, a gente sabe que existe uma responsabilidade do Estado, que é o que estamos discutindo aqui, de manter a integridade física dessas pessoas que estão ali no sistema, mas também existe ali uma responsabilidade do Estado de manter a integridade dessas pessoas em relação à saúde, saúde física e saúde mental também. Quando a gente lidou, quando a gente tomou conhecimento sobre esses suicídios, a gente realmente levou como se fossem suicídios, até o momento em que tivemos conhecimento da realidade dos fatos, em que não eram suicídios. Então, nós temos uma dupla violação aí do Estado. O Estado, ele não está tomando conta daquela pessoa e também não está tomando conta dos demais presos que estão junto com essa pessoa. Então, quando a gente fala das mortes dentro da unidade prisional, a gente vê uma grave violação do direito à vida dessas pessoas, da integridade física e da vida delas. Em relação à alimentação, durante algumas visitas técnicas, foi realmente constatado, até por meio de familiares e presos, que conseguiram se comunicar através de seus advogados, sobre a questão da alimentação, alimentação básica, alimentação que a gente está falando é almoço, jantar, lanche, café da manhã. E essas pessoas, elas não tinham o direito à alimentação, porque o direito de alimentação delas estava sendo violado porque as comidas estavam chegando estragadas. Então, as comidas, elas chegavam estragadas, azedas, comida com resto de lixo, com resto de animais, com barata, com essas questões, e trazendo para aquelas pessoas, além da violação do direito à alimentação, uma violação à saúde, porque elas estão sendo expostas a possíveis doenças. Mantendo a alimentação, foi alterada a empresa, a gente comemorou isso como uma vitória, e hoje nós estamos na mesma situação, nós estamos exatamente na mesma situação. A alimentação continua chegando, está estragada, a alimentação continua chegando ruim para essas pessoas. Outra questão também que a gente analisou é a questão do fornecimento de água. e essa questão é uma questão que a gente acompanhou de perto em relação ao fórum que nós temos lá na Câmara, o Fórum de Direitos Humanos. Por quê? Porque essas denúncias chegavam para a gente, então, a gente recebia a denúncia de familiares, a gente recebia a denúncia dos próprios presos de que não havia água. E a gente fazia toda uma comoção para poder resolver o problema da falta de água. Então, a gente buscava, enviava ofícios para a empresa de água lá da cidade, a gente buscava, de todas as formas, resolver aquele problema e, quando a gente chegava na porta da penitenciária, não tinha problema de água. A água estava sendo fornecida normalmente. E isso não foi uma vez, foi duas, três, quatro, cinco vezes. E o que a gente identificou em relação a isso? que essa atitude de cortar a água, na verdade, estava sendo utilizada como um mecanismo de tortura e de repressão às pessoas que estavam ali no sistema carcerário. Então, a gente tem mais uma violação do direito dessas pessoas. Essa pessoa está sendo violada, está sendo impedida de receber a água, que é algo que é básico para a gente, justamente como uma medida de repressão, uma medida de tortura das pessoas que comandam o sistema prisional de juiz de fora. Então, isso foi algo que, para a gente também, trouxe muita força em relação a essa questão de violação, porque a gente via que as denúncias chegavam até a gente e, quando a gente chegava lá para fazer a cobrança, quando a gente buscava, junto às empresas, buscava todas as formas de resolver, aquele problema que tinha chegado para a gente já estava resolvido. E aí a gente realmente começou a identificar que esses problemas eram causados pela administração da unidade prisional. Não eram problemas de realmente falta de água no local, mas a água estava sendo cortada propositalmente, justamente para que eles não tivessem acesso à água ali. Então, é uma violação ainda mais grave, porque é uma violação intencional. E aí a unidade prisional tem como uma forma de resolver os conflitos internos a transferência dos presos. E a transferência do preso, realmente, a unidade prisional pode motivar a transferência e fazer a transferência, desde que esteja correta ali, mas essas transferências eram realizadas de qualquer forma, sem nenhuma motivação, e isso gera uma violação, o direito de convivência familiar. Então, os presos perdem o direito de convivência. Quantas vezes a gente recebe lá no CRDH várias denúncias de... Eu fui até lá, fui enviar o SEDEX, ou eu fui para poder fazer uma visita, cheguei lá, o meu marido, o meu irmão, o meu filho foi transferido. Eu não tive informação, eu não sei por que ele foi transferido, foi transferido para o outro lado do Estado de Minas Gerais, eu não tenho condições de manter um vínculo com ele. Então, o Estado, mais uma vez, está ali rompendo o vínculo familiar e violando o direito daquela pessoa que está acautelada e também do familiar, que precisa dar o amparo, precisa dar o apoio para aquela pessoa que está em situação de cumprimento de pena. E aí, uma outra questão que a gente tem que... A gente tem tentado passar por cima, mas a gente não tem conseguido, é a questão de falta de diálogo com a autoridade competente. Então, a gente tenta, por diversas vezes, conversar. Nós tivemos um episódio agora, que foi o episódio da greve, onde subimos várias entidades para poder conversar com o diretor da unidade, e o diretor da unidade não aceitou conversa. O recado que a gente recebeu, não tem conversa com direitos humanos, não tem conversa com a OAB, não tem conversa com o familiar, nem com o preso, nem com ninguém. Então, isso também é uma violação, porque é uma violação do direito à informação. A gente não consegue ter informação assertiva do que está acontecendo para que a gente consiga tomar as medidas corretas, sentar, conversar e verificar o que pode ser feito. E, com todas essas violações que a gente vem recebendo através do fórum, do Centro de Referência de Direitos Humanos e das demais entidades que estão aqui presentes, nós conseguimos identificar que precisamos alterar a situação. A situação, da forma que está, não tem mais como ficar. Nós precisamos de mecanismos para que a gente consiga manter a questão de apuração dessas mortes, a gente precisa lidar com a questão da alimentação, trocamos a empresa, trocamos, mas o problema persistiu, o problema continuou. Então, a gente identifica que o Estado, a figura do Estado, não está preocupada com os presos, eles estão preocupados com a função de punição, de repressão à criminalidade, mas a função de ressocialização, de manter a integridade desse preso, de cuidado desse preso para poder retorná-lo para a nossa sociedade, para que ele possa ser aceito pela nossa sociedade e integrar a nossa sociedade, não está sendo cumprida pelo Estado. Então, vou encerrar por aqui, acho que já passou o meu... Mas eu gostaria realmente de marcar esses tópicos, para a gente, são tópicos que chegam com muita frequência e que a gente consegue identificar logo de cara essas violações e que essas violações precisam ser cessadas. O Estado precisa tomar uma atitude para que a gente não tenha mais que viver com essas violações. As pessoas realmente praticaram crimes, elas foram julgadas, elas foram condenadas e elas estão ali tentando cumprir a sua pena de uma forma digna. E o Estado não está dando para elas a dignidade no cumprimento de pena. Obrigada. Obrigada, Rayane. Rayane, parabéns. Parabéns pela sua capacidade de leitura do que está acontecendo e o acompanhamento do Centro de Referência aos Direitos Humanos. Aproveitar os seus questionamentos em relação à alimentação. Como já havíamos provocado o Estado em relação a isso, no dia 5, a Seju encaminhou para a gente uma resposta dizendo que no dia 5 de janeiro de 2023 foi aberto um procedimento contra a empresa que fornece os alimentos. E alegou que estava sendo instaurado um processo administrativo. A gente vai elaborar outros requerimentos para a gente saber, e é importante quem está aqui nas falas e acompanha o dia a dia do sistema prisional possa nos dizer se, a partir desse procedimento aberto para a empresa, contra a empresa, se foram revistas as denúncias da alimentação irregular, ruim, em má qualidade, se a vigência do contrato agora atende o que especifica no contrato, que é a alimentação digna. e eu acho que tem algo que a gente tem batido muito na tecla, é de voltar a produção dos alimentos ser feita dentro do sistema prisional. Várias vezes, conversei com o Rogério Greco, dizendo a importância de voltar com as cozinhas, porque isso é... Cada regional tem também uma alimentação diferente, é importante respeitar a alimentação, mas também gera emprego, ressocialização, ocupa o tempo e evita esse deslocamento que muitas vezes faz com que a comida já chegue estragada. São horas, a comida chegando às quatro da tarde só vai comer novamente no outro dia, oito horas da manhã. Então, essas violações podem ser resolvidas. Se avançar com isso, acho que vamos continuar provocando o Estado, porque, embora tenha apresentado um relatório dizendo quais presídios podiam voltar com a cozinha, toda a vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária preocupa muito com a comida dentro do sistema prisional, mas a comida que é entregue dentro do sistema não acompanha com o mesmo cuidado. Mas é uma saída importante. Obrigada pela sua contribuição. Vamos seguir aqui. Vamos ouvir agora. pensando na sociedade civil. Aqui também está o Fernando Gonzaga, Jaime, ele é vice-presidente do Coned, o Conselho de Sociedade Civil, presidente do Coned e conselheiro da Sociedade Civil pela UFMG, representando o Robson, é sávio, um grande companheiro, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos em Minas Gerais. Bem-vindo. Boa tarde, deputada. Agradeço, em nome do Coned, pelo convite. Boa tarde a todos e todas. O que eu tenho percebido em relação ao sistema prisional, deputada, é uma situação extremamente grave e que se agravou de uma forma muito aguda na gestão do governador Zema. Alguns problemas que nós estamos nos deparando com ele aqui, na verdade, são recorrentes e quase que sistemáticos dentro do sistema carcerário. Todavia, nessa gestão, há uma absoluta indiferença em relação à busca de qualquer tipo de alternativa, de qualquer forma, de minimizar a situação que está exposto o detento, com uma exposição, uma condição absolutamente desumana e o descaso com o semelhante, com o cidadão, o fato de o sujeito estar cumprindo pena não retira dele a condição de ser humano e a condição de titular de direitos humanos. A Constituição não distingue entre aqueles que estão dentro ou fora do sistema carcerário. eu traria pela atuação do próprio Coned, pelas visitas que têm feito às instituições dentro do sistema, uma outra situação que é de extrema gravidade, que traz uma tensão a mais para todo esse sistema, que é a deficiência do acesso à justiça, a ausência de assistência jurídica dentro das instituições e, de certa forma, a amorosidade da resposta judicial em relação a esses pleitos. A semana passada, eu estive na Dutra Ladeira e, em conversa com os detentos, essa era a queixa que mais aparecia dentro de todas as deficiências que o sistema carrega em si. E esse é um problema que, creio eu, é de uma solução plausível diante da pluralidade de instituições de ensino jurídico que estão espalhadas por todo o território. do nosso Estado. E aí, por meio de convênios, por meio de parcerias, o serviço de assistência judiciária dessas faculdades, dessas universidades, poderiam contribuir para minimizar essa questão. E isso tem um impacto muito grande na própria tensão que se estabelece dentro do sistema prisional, Porque vários dos detentos com o prazo vencido para obter qualquer tipo de benefício, seja uma saída temporária, seja uma progressão de regime, um livramento condicional, e o judiciário não dá resposta a tempo, eles não têm acesso à assistência jurídica que possa dar encaminhamento às suas reivindicações, aos seus pleitos. Então, esse é um problema. Com relação à alimentação, é um outro problema muito sério. E, como bem vossa excelência coloca aqui, deputada, a vigilância sanitária é extremamente rigorosa e criteriosa em relação ao funcionamento das cozinhas dentro dos estabelecimentos. Todavia, o que é oferecido aos detentos não passa por nenhum tipo de controle. E isso é uma atividade econômica que gera lucro. É uma atividade que é privatizada. E aí, há um proveito econômico sem a contrapartida mínima, que é não só respeitar a dignidade de quem vai receber aquela refeição, mas é uma questão jurídica, legal, objetiva, que está dentro do contrato. É um contrato administrativo. E, mais uma vez, eu retorno aqui à Assembleia, e, mais uma vez, eu percebo a ausência de determinados atores que são essenciais a esse debate e a construção de soluções que possam ser adequadas para aprimorar um pouco o sistema de cumprimento de pena. E eu me refiro ao Ministério Público. O silêncio do Ministério Público, a eloquência do silêncio do Ministério Público é ensurdecedora. A filosofia do avestruz de enterrar a cabeça debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo realmente é algo que precisa ser melhor compreendido e que o Ministério Público e a sociedade merecem algum tipo de esclarecimento em relação a essa postura do Ministério Público. Nós vimos aqui denúncias gravíssimas de violação de direitos humanos acontecendo agora em Juiz de Fora. A audiência pública que V. Exª presidiu há cerca de dois meses atrás a mesma coisa no Triângulo Mineiro na região do Triângulo Mineiro idem e em nenhum desses momentos o Ministério Público se faz presente que é para vir prestar contas a nós cidadãos do que ele está fazendo em relação à sua função de agente essencial ao exercício da função jurisdicional nacional do Estado a sua prestação de contas em relação ao seu a sua função constitucional e institucional de garantidor dos direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa certo e justificar qual é o seu papel dentro do da execução da pena né então é preciso que o Ministério Público venha a público dizer qual é o papel que ele vai exercer qual é o lado que ele está exercendo nós estamos né mais uma vez testemunhando aqui gravíssimas violações de direitos humanos dentro do sistema prisional temos né constitucionalizado a o dever institucional do Ministério Público de exercer é a sua a sua função de fiscalizar a execução da pena de exercer o controle externo da atividade policial né e isso inclui todas as forças de segurança certamente né e ele não se faz presente então é é preciso que venha dizer e prestar contas da sociedade do que qual que é o papel que o Ministério Público está exercendo em relação a a execução da pena nesse estado e qual é o nível de responsabilização que o Ministério Público vai atribuir às autoridades que atuam dentro do sistema e que tem promovido de forma dolosa como bem colocou a doutora aqui gravíssimas violações de direitos humanos inclusive com violação do direito à vida então é preciso que esse debate tenha a seja integrado por esses outros atores que são determinantes decisivos importantes para contribuir para o aprimoramento e o controle desse sistema né e essa é uma questão que eu acho que nós devemos nos debruçar muito seriamente sobre ela deputada porque a a realidade do conselho do conselho de defesa dos direitos humanos do coned e e hoje fui surpreendido eu sou o decano dentro do conselho né é que a maior parte do nosso tempo enquanto conselheiro de defesa dos direitos humanos no coned é preenchida com o atendimento e a fiscalização de denúncias vindas do sistema prisional né e nós sabemos que não são não só acontecem violações de direitos humanos dentro do sistema prisional né a população em situação de rua a população lgbtq e mais e e assim sucessivamente todas as camadas vulneráveis da da população vem sofrendo com violações de direitos humanos e essas denúncias elas acabam sendo é de certa forma suplantadas pela gravidade e pela quantidade de violações que acontecem dentro do sistema prisional então eu acho gostaria de parabenizá-la mais uma vez pela iniciativa dessa audiência pública mas eu acho que nós devemos avançar mais no sentido de buscar medidas concretas não só de responsabilização das autoridades que não só negligenciam com um mínimo de atenção as regras mínimas de tratamento dos presos que é uma uma convenção internacional mas aqueles que praticam efetivamente crimes no exercício da sua função nós usamos um eufemismo aqui para dizer violação de direitos humanos mas nós estamos diante de crimes e crimes praticados por autoridade o que torna isso ainda mais grave tendo em vista a função que exercem o poder que exercem sobre as suas vítimas então nós temos que não só discutir mas buscar meios efetivos de implantar ações de responsabilização e de uma apuração consistente séria independente em relação a essas situações muito obrigado pela apresentação e mais uma vez gostaria de cumprimentá-la pela iniciativa desse debate Obrigada Fernando Coned é de fato um parceiro muito antes de eu ser deputada é onde eu aprendi também como cobrar das entidades do poder público as violências que a gente sofre e o sistema prisional de fato eu quero colaborar com o que você está dizendo de fato o número de denúncias que chega também na comissão de direitos humanos dessa casa a maioria vem do sistema prisional e significa espaços institucionais espaço do Estado nos espaços onde o Estado atua diretamente onde tem mais violência ou que consome mais da comissão de direitos humanos o número de denúncias são muito grandes é por isso que é tão importante a gente levar esse debate para nível internacional porque audiências visita técnica tudo isso tem demonstrado que o Estado tem sido conivente com essas violências e é como o senhor disse essas violências tem sim tipicidade no código penal então são condutas criminosas praticadas por aqueles que sabem que estão cometendo crime e que não é corrigido pelo Estado porque continua acontecendo eu queria comentar como o senhor falou de serviço jurídico extremamente necessário nós tivemos no início desse mês que o mês já acabando no Ministério Direitos Humanos justamente provocando o ministro ele já está tirando uma agenda para visitar os estados fazer visita no sistema prisional e nós fomos a levar nossa preocupação em juiz de fora é uma delas que nós levamos e dizemos da importância do Ministério também fazer visita em juiz de fora e ele informou que o Ministério de Direitos Humanos ele tem tanto em Direitos Humanos como o Ministério de Justiça tem recurso que ele quer fomentar dentro das universidades esse atendimento porque nós estamos falando de superlotação desse encarceramento em massa e muitos casos já poderiam hoje estar em liberdade ou cumprindo penas alternativas que é um outro problema do judiciário quero registrar que a ausência do Ministério Público talvez foi falha nossa a gente não tem registro aqui de que nós fizemos o convite mas isso não exime da gente fazer uma crítica que o judiciário prende prende mal prende muito muitos casos de privação de liberdade poderiam ter sido aplicadas penas alternativas restritivas de direito de cumprir funções sociais infelizmente os juízes os promotores reforçam muitas vezes o encarceramento como a única pena possível e a gente sabe que tem outras penas então esse super encarceramento gera muito recurso então para quem não acredita o crime compensa tem muita gente ganhando dinheiro com isso e esses contratos de alimento precisam ser denunciados e a gente vai continuar trazendo isso aqui que nós queremos de fato é estatizar enquanto o governador quer privatizar nós queremos trazer de volta tirar da terceirização e colocar de volta para dentro do sistema e ser nosso a produção de comida a segurança alimentar também ser praticada dentro do sistema prisional vamos ouvir agora a Michele de Fátima Vieira leal ela é presidenta da comissão da mulher advogada da UAB em juiz de fora e é membra da comissão de direitos humanos da UAB e também em juiz de fora pode ficar à vontade boa tarde boa tarde a todas e todos eu queria agradecer a proposta está desligada queria agradecer a proposta da audiência pública e principalmente porque nós estamos em juiz de fora tem quase dois anos fazendo as mesmas os mesmos pedidos para as autoridades o encarceramento existe é um problema do Brasil nós da UAB enviamos ofícios para o secretário Rogério Greco e ele nos fez várias respostas nós conversamos sobre o sistema superlotado isso é um problema brasileiro em 2015 o STF já disse que é um estado de coisas inconstitucional isso não é uma novidade brasileira isso veio da Bolívia e o partido pessoal aqui do Brasil resolveu fazer esse pedido para o STF e conseguiu a partir de então houve tinha o contingenciamento do fundo penitenciário isso foi desfeito e efetivamente hoje nós estamos num sistema penitenciário torturador em Juiz de Fora dez mortes mas antes dessas mortes já tinha as notícias já é uma tragédia anunciada o sistema prisional é assim em Juiz de Fora a gente sempre veio trazendo os problemas da penitenciária do regime fechado que era o Oswaldo Campos Pires até esse ano todas as nossas denúncias eram de lá e a gente tinha problemas muito pontuais na PGEQ que é o sistema semiaberto da unidade esse ano o trem inverteu esse ano o diretor da penitenciária do regime semiaberto o diretor Wagner desde quando entrou não aceitou falar com o preso com o familiar de preso e nem com a gente das comissões de direitos humanos nós enviamos um ofício e ainda não foi respondido esse diretor Wagner e eu gosto de fazer as denúncias mais pontuais por isso em 1984 que é a LEP lei da ditadura gente foi proibido é vedado o emprego de sela escura e são vedadas as sanções coletivas hoje a PGEQ está no escuro ele retirou todas as lâmpadas e eu espero que enquanto eu estou fazendo essa denúncia aqui ele corre e devolva porque sela escura já é proibido desde a ditadura e isso tem motivo gente então assim o que ele está fazendo é usurpando um poder que eu não sei de onde ele tirou que ele pode se negar a falar com o preso como sendo diretor a função de um diretor é junto com a sociedade a missão de juntar a secretaria social com a sociedade e tentar ressocializar nós a gente fala de esquerda a gente já não acredita na ressocialização a cadeia é um projeto que deu errado então assim se tudo der certo eu vou perder o emprego eu não vou ter mais cliente se tudo der certo e não vejo isso a gente tinha que estar aqui conversando sobre a lei de drogas que foi um absurdo de encarceramento a gente olha as duas leis do mesmo ano Maria da Penha e a lei de drogas olha o sistema prisional e vocês veem com quem que a polícia se preocupa e aí não é o judiciário que prende é o poder executivo quem leva para o judiciário é o poder executivo por meio das suas polícias quem cumpre essa lei também é o poder executivo por meio da polícia penal o judiciário está aqui para falar se essa prisão é correta ou se ela não é correta e o Ministério Público é dono da ação penal ele nunca pede soltura ele parece que tem uma meta e não existe e a gente está em Minas gente eu não sou de Minas eu vim do Rio e eu vim para Juiz de Fora porque um parente meu veio preso então eu conheço o sistema prisional como visitante do Rio de Janeiro e conheço de Juiz de Fora quando eu mudei para Juiz de Fora eu tomei um susto porque não tem regra a cadeia do Rio ela tem regra duas uma é da organização criminosa e uma é do Estado existe já uma conversa toda sexta-feira um chefe de cela sai e o diretor da unidade sai e conversam ó esse agente aqui seu diretor está dando em cima de uma mulher do preso semana que vem esse agente já não está na unidade aqui em Juiz de Fora quando o agente dá em cima de uma mulher de preso ele é aclamado porque existe a disputa do preso com guarda sobre mulheres visitantes o que é um absurdo os agentes penitenciários eles reparam muito no que você está entrando no que você está saindo mas entrou uma arma de fogo no sistema prisional e até então era outra direção então assim a minha discussão aqui é que a Ariosvaldo desde quando nós fomos melhorou por exemplo no dia que a senhora foi nós fizemos a denúncia de que estava havendo sela de castigo coletivo quando um preso é pego com celular ou droga dentro de uma cela ele é enviado para uma cela escura também sem televisão sem nada quando encontraram essa arma retiraram todas as TVs das duas unidades quando o diretor Carlão que estava na Pejec onde a gente não tinha denúncia subiu para a PT os problemas da PT estabilizaram os presos não estão reclamando mais de tortura os presos não estão reclamando mais da demora de atendimento nós advogados quando vamos atender na unidade isso deu uma melhora não quer dizer que esteja ótimo porque a falta de agente penitenciário lá está muita de acordo com o que o diretor disse para mim são mais de 100 atestados então assim as polícias estão ficando doentes não estou falando que seja fácil para elas porque por exemplo Ari Osvaldo tem 403 vagas lá tem 1.037 presos e desses 851 presos provisórios nós temos um problema de superlotação nós temos 830 mil presos e 210 presos provisórios com déficit de vaga de 230 mil ou então a gente não tem problema porque a gente não tem prisão em segundo grau se a prisão provisória está errada então assim o judiciário tem a sua parcela de culpa mas a gente só recebe nós operadores do direito a gente só recebe o que a polícia traz para a gente e aí uma pauta que eu gostaria de falar tanto um servidor daqui quanto um professor de uma universidade federal quanto um policial da rua eles têm poder de polícia esse conceito de poder de polícia alguém sabe de onde surgiu 1966 1968 código tributário é o único conceito que nós temos de poder de polícia a gente teve no Brasil PRF subindo morro no Rio de Janeiro em operações com a polícia federal uma mistura a gente não sabe as competências da polícia o preso na LEP está escrito quando ele chegar ele vai receber uma série de regras e se ele não cumprir essas regras existem as faltas leves médias e graves não existe o preso não sabe o que o agente penitenciário pode ou não fazer ele é xingado ele tem que correr nas galerias a chuva consegue entrar ele não consegue entrar na cela mas na galeria consegue na hora do procedimento é mão para trás cabeça abaixa e correr se o negócio está molhado você vai correr com a mão para trás o que vai acontecer com você caiu sozinho é tortura não caiu sozinho há uns oito anos atrás um cachorro mordeu o rosto de um preso ano passado cinco agentes foram exonerados eu não sei o nome porque isso a gente pergunta os agentes falam assim infelizmente foram a gente toma um susto então assim o poder de polícia a gente não sabe o que a polícia militar pode fazer o que a PRF pode fazer isso é um problema do legislativo congresso nacional poder da união mas assim os maus tratos que a gente está que está acontecendo na unidade dá para dar uma parada essa revista nas mulheres às vezes as mulheres têm que ficar peladas mesmo tendo o power scan domingo passado uma mulher foi presa às nove e meia da manhã com droga ela ficou sentada na portaria de exemplo para todas as visitas que chegaram olhar para essa mulher presa até as três horas da tarde a gente da portaria da PEGEC então assim apesar da PT ter muitos problemas a PEGEC está com um problema e um problema sério que é a sala escura retiraram todas as lâmpadas a água também uma cela que tem 28 pessoas onde tem seis camas a gente fala estão dormindo no chão se ele não tem água durante o dia todo como é que a gente reveza para fazer cocô são 28 e essa água é distribuída três horas por dia às vezes de manhã às vezes à noite então assim está torturante e a PEGEC está muito pior esse diretor que chegou lá ele está maltratando torturando e resolveu não conversar com a gente agora há quanto tempo ele vai ficar lá é que eu não sei quando eu vi que o Jefferson ocupou o espaço do Rogério Greco eu falei ele atendeu a gente cinco vezes o Jefferson já atendeu a gente cinco vezes o Carlão atendeu a gente quatro a gente pediu para ir lá num sábado no dia de visita e ele deixou foi feito um pavilhão só para LGBTQIAP+. então isso é uma melhora na PT com o Jefferson lá em cima agora eu não sei o que está acontecendo se o diretor Wagner não conversa com o Jefferson porque eu acho que ele está sozinho ali sem precisar de ninguém então assim a minha denúncia é muito pontual uma outra coisa no dia que nós subimos que teve a greve de fome nós subimos porque houve spray de pimenta em mulher e criança e aí sabe o que o diretor Wagner fez? não, não está errado não, chama o conselho tutelar porque não pode ter criança aqui oi? onde está escrito que não pode ter? se eu tenho meu filho e estou fazendo uma manifestação pacífica o meu filho não pode estar junto porque é a porta da cadeia e a mãe faz o que com o filho? então assim o que eu realmente estou preocupada é com o diretor da penitenciária como é que é o nome? a PEGEC a PEGEC ele realmente não está atendendo não está fazendo e está torturando porque se ela escura com castigo com castigo coletivo é tortura desde 1984 não é novidade de agora não então o encarceramento ele tem uma causa o crime organizado e juiz de fora nós temos a divisão de 186 km do Rio de Janeiro o comando vermelho já está instalado em juiz de fora há muito tempo e o PCC é uma novidade acredito que pela geografia de Minas o PCC deva vir muito mais por cima por conta de São Paulo mas em juiz de fora a nossa linha e com uma estrada ótima a BR de juiz de fora a gente consegue chegar no Rio sem pagar pedágio pela estrada de chão se a gente quiser entendeu então assim é muito perto eles chegaram e a gente precisa fazer alguma coisa o governador Zema está disputando com Rio de Janeiro e São Paulo e gente Rio de Janeiro e São Paulo em questão de organização criminosa é um exemplo que a gente não deve seguir a opressão policial de Minas Gerais aumentou muito nesses últimos anos com o nosso governo federal que implementou o armamento os nossos clientes da criminal que tinha 38 mascano hoje tem fuzil tem glock por conta dessa liberação de armamento e o Zema está disputando quem está fazendo mais besteira entre São Paulo e Rio de Janeiro então assim é isso que eu queria falar pontuar mais que é o diretor da PGEC que está dando problema para a gente e é isso obrigada boa tarde obrigada doutora obrigada pela coragem a gente sabe a gente sabe o desafio que é cobrar que o sistema faça seu papel e dar a cara trazer nomes a gente sabe o risco que é isso e a gente tem visto mulheres assumindo essa tarefa isso é impressionante quando a gente não aceita mais que o sistema esteja a desserviço ou violentando direitos humanos violentando vidas então parabéns pela UAB pela senhora que está à frente da UAB esses casos que a senhora trouxe é lógico que as notas taquigráficas até oriento a nossa equipe aqui de encaminhar tudo para o Ministério Público fala por fala detalhadamente porque são crimes precisam ser encontrar os autores responsabilizar mas eu volto a dizer o sistema tem um nós temos um governador e o governador é responsável pelo sistema de justiça aqui no estado de Minas Gerais é responsável pelo sistema prisional está na mão dele e ele precisa tomar providências a gente tem visto afastamento de servidores mas servidores que inclusive já estavam respondendo o processo então as respostas como diz o nosso colega do conselho do Coned com o governo Zema piorou muito porque tem um incentivo a punição e falta assistência dentro do sistema prisional então a gente está exigindo eu tenho dito isso precisa fazer concurso público tem que ter assistente social tem que ter psicólogo tem que ter psiquiatra tem que ter acompanhamento jurídico para além da lógica punitiva o concurso público para a polícia legislativa estava aí os excedentes dormindo na porta da assembleia exigindo que fossem contratados passar no concurso público mas estava aí na mão dos terceirizados daquele processo mais simplificado que também é uma troca constante e aí não aprimora o trabalho do servidor não acompanha não ajuda a melhorar isso então nós estamos disputando narrativas também e é por isso que a ausência de entidades públicas vem se comprometer a garantir que o processo de ressocialização aconteça a cadeia ela precisa ser revista a forma como os servidores lá de dentro são tratados precisa ser revisto mas essas denúncias graves que se repetem de tortura falta de água alimentação irregular são coisas que o Estado pode resolver e ao não resolver isso é incentivo a essa tortura que acontece no extremo prisional isso precisa ser punido usar a palavra punição é muito dura porque nós sabemos que o código penal foi construído inclusive pensando nos negros pensando no povo pobre na contenção da pobreza no controle da desigualdade essas pessoas não estão nada estão ali denunciando um sistema que já puniu porque a maioria não tem o ensino fundamental incompleto não tem o nome do pai na certidão de nascimento então já tem o modelo de sociedade já puniu essas pessoas e dentro do sistema prisional não pode reforçar essa punição que a sociedade já empurrou para nós estamos finalizando a nossa audiência agora vamos passar para as autoridades que estão aqui quero já de antemão agradecer a vereadora Thalia que veio também de Juiz de Fora todos vocês imagino horas de viagem para estar aqui e foi muito importante ocupar essa casa dizer que Juiz de Fora está aqui hoje pautando um assunto muito importante que é a dignidade de quem está hoje sobre a cautela do Estado sobre tutela do Estado então com isso eu passo a palavra para a vereadora que está aqui representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora obrigada boa tarde a todo mundo que nos assiste e a todo mundo presente aqui as pessoas especialmente as pessoas de Juiz de Fora que vieram para acompanhar a Comissão de Direitos Humanos assim como a deputada relatou aqui desde que a gente entrou na comissão nós recebemos muitas denúncias de violação de direitos humanos e a partir disso a gente propôs lá em Juiz de Fora a reconstrução do Fórum de Assuntos Prisionais e Direitos Humanos para que a gente pudesse atuar de forma mais unificada nos processos inclusive envolvendo várias entidades porque a quantidade de denúncias ela extrapola a gente tem tido muita dificuldade quero reivindicar a possibilidade desse espaço aqui por conta inclusive da competência também porque tem debates que são feitos que extrapolam o limite do próprio do município ou de qualquer direção da penitenciária e que são responsabilidade de fato do governo estadual nós assim nesse processo a gente tem feito muitos diálogos com as direções da penitenciária nós temos feito algumas visitas técnicas inclusive a que a própria Assembleia Legislativa fez que foi muito importante e nós reivindicamos que tenha outra visita técnica para que a gente possa mais uma vez mostrar o que não foi possível avançar nós fizemos audiência pública na Câmara Municipal então nós estamos nesse processo de construção dessa pauta para que a gente consiga minimamente alguns avanços porque até em aspectos muito mínimos que para a gente é mínimo lá dentro são aspectos máximos a ausência de água por exemplo se a gente for pensar aqui quem de nós vive sem acesso a água o tempo todo então assim nós temos um um problema central hoje que é a superlotação a superlotação do Dario Oswaldo Campos Pires a partir da entrada do Seresp é um elemento que o espaço o Estado precisa responder sobre isso porque a data limite para a entrega do prédio já era uma questão precária então precisou da interdição do prédio do Seresp porque já não havia manutenção antes então tinha agora a previsão para agosto depois a previsão do término foi para outubro na última visita que a gente fez com a promotoria já foi apresentado dezembro e o Estado precisa não adiar mais o prazo da entrega das obras do Seresp pelo contrário ele teria que estar apresentando qual é a política emergencial que ele vai apresentar para que acelere o processo da obra do Seresp porque se isso não acontecer a superlotação vai continuar acontecendo nós tivemos a notícia recente que agora Juiz de Fora não é porta de entrada mais isso passou para Matias só que só que nós continuamos tendo mais do que mil já tem Matias isso a porta de entrada passou para lá Matias Barbosa é uma cidade próxima de lá dá uns 40 50 km e aí a gente tem só que o seguinte nós continuamos com mil pessoas mais de mil pessoas dentro da Ariasval do Campos Pires nós continuamos com o processo de superlotação nós continuamos com o problema de infraestrutura lá dentro todas as nossas visitas eram poças de água caindo era chão molhado é escorrendo é umidade cheiro ruim isso assim é um espaço insalubre é espaço que inclusive ele não ele coloca um nível de precariedade ele não permite com essa quantidade de pessoas acesso a atendimento de saúde básica então nós temos hoje muitos quadros inclusive dentro de óbitos também pessoas que vão a óbito com problema respiratório gastrointestinal problema cardíaco porque as pessoas não têm minimamente atendimento à saúde nós estamos falando de a gente fala são pessoas lá dentro nós estamos falando de pessoas lá dentro e de famílias porque todos nós sabemos todos nós que atuamos na pauta a gente sabe que a família cumpre pena junto porque é a família que vai para a porta da penitenciária todo final de semana é a família que vira à noite quando não mora na mesma cidade e às vezes não tem ônibus que chega a tempo no horário de entrada da visita e que vai dormir na porta da penitenciária de uma da manhã até a hora que ela foi chamada para dentro para fazer a visita e quando a gente pensa que além das denúncias de maus tratos de tortura dentro do complexo a gente também vai recebendo denúncias dessas torturas com as famílias são as humilhações são as privações dos direitos a questão da redução do horário que tem sido feita tanto de redução para a visita comum que inclusive está sendo contrariado ao REMP porque o REMP no artigo vou até abrir aqui 508 se não me engano ele fala que conforme previsto na lei federal penal constitui direitos de recebimento de visita é porque existe uma outra denúncia que também pessoas que estão que têm união estável estão sendo privadas da visita tanto íntima quanto dos seus familiares e aqui constitui direito dos presos de recebimento de visitas do cônjuge da companheira ou do companheiro de parentes e amigos em dias determinados isso também é uma reclamação desceu a PGE que colocou inclusive na porta da penitenciária que não serão aceitos mais visitas de amigos somente aqui eu vou comunicar obrigada comunicamos a partir do dia 2 do 9 as visitas em todas as modalidades ficarão restritas aos familiares com parentesco direto com os IPL pais filhos irmãos avós cônjuge companheiros segundo determinação judicial isso contraria esse artigo 508 do REMP porque ele fala que você pode ter cônjuge companheiro companheiro parentes e amigos em dias determinados ele não determina que é só parentes eles vão estar cadastrados seguindo o protocolo mas não existe essa limitação a partir do REMP o horário por exemplo que é citado no artigo 515 do REMP ele também fala que a autorização é de 8 às 17 excepcionalmente a restrição é até 16 mas que terá que ser justificada hoje o horário não é integral é escalonado a família chega demora tem uma fila para entrar ela não consegue às vezes ficar duas horas uma hora com seu familiar então você pensa que a pessoa está chegando de várias regiões do estado ela fica virando noite para poder visitar e ela não consegue fazer a visita e isso de forma arbitrária isso tem sido feito a partir de contrariando regras do próprio sistema prisional além dessa questão da gente está tendo a questão dos suicídios na verdade que o próprio Paixão trouxe que isso é a consequência final de todo esse processo hoje o juiz de fora está tendo a organização de outras facções nós sabemos que isso compromete diretamente dentro e fora com as famílias é um tema muito sensível e novo a cidade quando a gente a gente tem mais de uma organização de forma mais organizada na cidade então assim nós estamos nesse momento assim circulando em demandas muito próximas muito corriqueiras muito acontecem sempre perdi a expressão mas elas estão sempre acontecendo da mesma forma e a gente não consegue encontrar soluções queria trazer aqui então a partir desses elementos que tem sido trazidos para a gente é que a gente tem esse cumprimento do horário previsto pelo REMP que as famílias possam voltar a ter acesso à visita no horário integral previsto pelo REMP um outro item que tem aparecido para a gente que a gente também quer reivindicar está sendo limitada a juiz de fora duas sacolas para entrar com todos os itens que são previstos também no REMP duas sacolas não cabem duas sacolas de mercado não cabem então chega lá os familiares têm que escolher o que eles vão tirar da sacola para entrar isso de forma arbitrária então nós também queremos reivindicar que seja permitido que criem mecanismo para que o que está previsto no REMP se são três sacolas quantas sacolas são possíveis para que caiba isso que seja permitida a entrada da quantidade certa isso inclusive foi tema também lá da audiência de juiz de fora que a gente fez lá na Câmara e queremos aqui trazer que o Estado nos apresente que qual é a medida para o Seresp não sei se aqui o representante do Estado consegue nos dar essa resposta mas não consegue se a gente consegue não passar frente nisso porque não dá para a gente ter sempre o adiamento o Seresp era para estar pronto agora em agosto a previsão era agosta era agora e nós estamos falando em dezembro que pode ser uma nova previsão então qual é o caráter emergencial que o Estado tem que apresentar para essa situação acho que a princípio é isso quero agradecer o espaço nós queremos nós estamos aqui porque nós queremos garantir direitos a dignidade essas pessoas que estão lá elas estão privadas a liberdade elas não estão privadas a dignidade a gente tem toda a crítica ao sistema penal mas nesse momento a partir dele vigente essas pessoas não podem ter seu direito e as famílias também ter seu direito privado a dignidade nós estamos falando de pessoas lá dentro e nós precisamos pensar soluções e cobrar soluções do Estado para que a gente não circule com os mesmos problemas por vários anos são anos problemas que historicamente acontecem como o Paixão trouxe mas que estão muito agravados agora a partir da situação da penitenciária obrigado pelo espaço obrigada vereadora reforçando denúncias muito similares que a gente observou lá na visita técnica há uma série de providências que a gente pode tomar aqui mas é muito importante que a Câmara de Vereadores esteja dando esse suporte para a gente eu vou precisar me ausentar novamente eu vou passar a presidência para o deputado Betão muito bem nós temos quatro pessoas inscritas aqui do público para depois retornar aqui para a mesa eu já sei que o Manuel Paixão quer falar aí depois tem que ver não, desculpa você tem que ouvir o Jefferson desculpa então, passar a palavra agora para o Jefferson de Alcântara Almeida que é o representante do Rogério Greco e o Rodrigo Machado secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Rodrigo do Departamento Penitenciário de Minas Gerais pode ser esse aí boa tarde deputado boa tarde a todas as autoridades aqui composta na mesa aos nossos ouvintes é um prazer estar aqui primeira vez que eu venho na Assembleia estou 20 anos no sistema prisional e desses 20 anos posso dizer 17 anos como diretor de unidade estava na décima RISP iniciei minha carreira aqui em aqui não em juiz de fora prestei um concurso público e fui para o Alto Paranaíba aqui trabalhei com facções criminosas no Alto Paranaíba também e hoje retorno para a Quarta RISP é onde eu iniciei minha carreira eu anotei aqui alguns pontos relacionados a todo esse debate estou aqui aberto para perguntas também se for necessário agradeço em nome do doutor Rogério Greco a estar aqui ao diretor do departamento penitenciário também a situação de juiz de fora ela realmente é diferente a demanda de juiz de fora é diferente a Quarta RISP é uma RISP com 18 unidades prisionais e dentro dessas 18 cada uma com as suas dificuldades e também com nível de risco prisional diferentes eu chego em juiz de fora exatamente no dia 9 de maio de 2023 e estou completando agora dia 9 de setembro quatro meses na gestão e diante disso aí a gente depara com várias demandas e situações em que são necessárias tomadas de decisões um quadro bastante difícil o fechamento do Seresp o alto índice de criminalidade as demandas de facções criminosas instaladas dentro da cidade de juiz de fora um público muito alto e quando eu falo desse público eu me refiro aqui a todos os públicos que dão entrada para dentro de uma unidade prisional e talvez até por falta de conhecimento vou citar aqui alguns públicos que estavam fazendo essa entrada dentro da unidade que foi utilizada como recurso para que pudesse sanar a demanda do fechamento do Seresp e ali a gente tem a facção comando vermelho são aqueles o maior número nós temos ali o público do primeiro comando da capital nós temos amigo desamigo nós temos o TCP nós temos o LGBT que é IPN a mais nós temos o público comum dentro de uma unidade aquele que comete um crime e esse público estava sendo direcionado para uma cela de triagem o sistema prisional ele ele necessita de ter uma cela de triagem para que possa fazer a classificação do preso através da CTC e logo depois fazer o destino de qual local alocar esse indivíduo privado de liberdade e aí quando a gente depara com toda essa demanda e você entende o cenário e aí é necessário que nós que estamos aqui numa discussão aberta numa assembleia e sem querer jogar responsabilidade para cima de um diretor para cima de um governo nós temos que entender a realidade do sistema sistema prisional e dentro de todo esse cenário nós temos que trabalhar nós temos que unir nós temos que trabalhar em conjunto eu sou nascido e criado dentro de uma favela tive oportunidade de ver colegas no chão colegas atrás da grade e outros que venceram na vida então falar de sistema prisional você tem que conhecer a raiz e graças a Deus eu conheço essa raiz então quando você entra para dentro de um sistema desse você consegue enxergar tudo isso e aí começam as demandas a aparecer nós trabalhamos estamos trabalhando quatro meses primeira demanda como foi dita que já ouvimos a OAB a Ordem de Advogados do Brasil qual que era a demanda eu deixo claro aqui isso aí acaba afetando até o trabalho de dentro de uma unidade prisional eu sempre durante esse período que eu passei no sistema prisional eu sempre vejo que o atendimento ao advogado ele traz um conforto para os indivíduos privados de liberdade então eu priorizo o atendimento com todos com todos e a demanda foi passada dentro das nossas dificuldades sem mudar a estrutura nenhuma mas priorizando esse atendimento nós conseguimos como foi falado não melhorar mas tentar melhorar aquilo que a gente tinha em mãos e assim foi feito até alguns elogios chegaram para nós dentro disso mas vamos melhorar ainda mais além de tudo isso nós temos os ATJs das unidades prisionais que trabalham em conjunto presta apoio essa aí é uma das demandas que eu trouxe para dentro da unidade do complexo assim eu vou chamar toda aquela estrutura que hoje aproximadamente tem lá dois mil e setecentos indivíduos privados em liberdade entre masculino e feminino que ali a gente tem o CR tem a Eliane Bete nós temos Ariasvaldo Campos Pires e a Pejec então é um público muito alto eu posso dizer que quase 50% do número de presos da quarta rispe então é diferenciado é um público diferenciado nós estamos trabalhando em cima disso nós estamos fazendo esse trabalho mas isso não é o suficiente como foi aqui também falado quando você entra para dentro desse sistema com todo esse transtorno eu determinei aos diretores e reuni com as equipes de atendimento pedi para que eles pudessem trazer para mim todos aqueles nomes e eu acho que eu vou me estender um pouco mais aí do tempo mas a demanda realmente é essa eu vim aqui para isso peço até desculpa se eu me alongar nesse período mas reuni com toda a equipe técnica e determinei para que eles me apresentassem todo o público LGBT que é IPN a mais dentro da unidade prisional e foi me apresentado e naquele momento eu determinei que todos os presos que se autodeclararam nesse público fosse direcionado para o pavilhão 4 para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado e assim está no dia de hoje hoje nós temos o pavilhão 4 atendendo esse público com as nossas dificuldades deixo claro mas nós estamos fazendo aquilo que a gente tem em mãos e quem vai melhorar isso somos nós logo depois disso eu determinei também que o pavilhão 1 que é considerado o pavilhão do regime fechado pudesse alocar os presos condenados todos os presos condenados e houve uma mudança aonde comporta duas camas nós estamos lá agora nesse momento com quatro presos eu entendo que dentro daquilo que nós temos em mão é uma condição favorável aos presos nós estamos dentro desse limite eu cheguei na quarta rispe com a unidade Ariosvaldo Campos Pires mil duzentos e cinquenta presos hoje nós temos novecentos e cinquenta houve uma transferência de presos e aí eu respeito a aproximação familiar mas eu tenho que respeitar também o risco prisional muitas das vezes eu não consigo transferir um preso como exemplo Matias Barbosa eu tenho que respeitar a estrutura e às vezes vai afetar a distância mas nós fizemos isso para dar qualidade para dar atendimento no pavilhão dois nós determinamos que ali ficasse os presos provisórios e assim está sendo feito também são quatro no máximo no máximo após isso nós temos lá o pavilhão três o pavilhão três nós temos aqueles presos que é segurado o que eu quero dizer com isso é os presos do artigo além daqueles presos decretados por facções criminosas que não podem ficar no pavilhão comando vermelho não pode ficar no pavilhão PCC não pode ficar com outro público do convívio então esse pavilhão três ele foi destinado até porque ele é um pavilhão com seis camas e esse público é um público mais alto é um número maior hoje onde nós tínhamos ali 43 presos dentro de uma cela o máximo que nós temos hoje são 19 o nosso objetivo é abaixar esse número como que nós vamos abaixar isso nós vamos chegar no ponto do Seresp o objetivo é esse então estou fazendo aqui um panorama do que está acontecendo dentro da Rio Oswaldo não estou aqui fazendo mágica não estou aqui prometendo nada estou fazendo uma leitura do cenário do que está acontecendo hoje dentro do complexo penitenciário depois de tudo isso ainda continuava entrando para dentro Dario Oswaldo Campos Pires esse público que a polícia civil traz após a prisão feita pela polícia militar eu entendi e enxerguei a necessidade de nós criarmos uma porta de entrada porque quando recebo um preso de outra facção eu não consigo eu não tenho portas de entradas para colocar esse preso e esse é o motivo de nós criarmos para a cidade de Juiz de Fora diferente da época do Covid para a cidade de Juiz de Fora uma porta de entrada porque dentro da cidade de Matias Barbosa e isso aí é estratégico 25 quilômetros eu fui na unidade eu visitei eu verifiquei a estrutura eu verifiquei que havia possibilidade de fazer uma separação então nós estudamos a estrutura para que pudesse chegar nesse nível não foi só a escolha a Matias Barbosa não foi feita uma escolha passou por vários crivos junto à superintendência de segurança prisional vários superintendentes tiveram que dar o seu aval conversamos com o delegado regional da Polícia Civil de Juiz de Fora para que ele pudesse entender também como que iria funcionar conversamos com a central de escolta para movimentar nós tivemos que avaliar a questão de estruturas de viaturas como que nós iríamos funcionar qual que seriam os horários de movimento para esse público então foi feito um estudo não foi assim Matias Barbosa a partir de amanhã pronto não, não foi isso e nós estamos aqui iniciando essa porta de entrada dia 17 de agosto estamos aí com 20 12 dias aproximadamente 13 dias de início dessa porta de entrada mas o porquê da porta de entrada eu fiz uma reunião com todos os policiais penais daquela estrutura informando como seria o procedimento reuni com a equipe de inteligência que já atuava na área Oswaldo Campos Pires nós criamos o núcleo de segurança interna para dentro da unidade prisional 24 horas para que pudesse acompanhar todo o procedimento entre Alvará e também a admissão de presos nós criamos o serviço de inteligência 24 horas dentro da unidade prisional para que a qualquer momento que chegasse o preso nós pudéssemos fazer uma declaração porque o que acontece e aí agora já entrando na área das facções é que muitas das vezes você mora num território em que você não tem nem conhecimento quem é que está dominando o território nós temos bairros em Juiz de Fora que são dominados por duas facções o mesmo bairro o mesmo bairro e naquele momento que o preso ele chega na unidade mesmo que ele negue que ele não faz parte realmente pode até não fazer parte da facção ele é pressionado dentro da sua estrutura então nós mapeamos a cidade de Juiz de Fora através da admissão dos presos e começamos a identificar qual que é a região e quem que predomina qual facção que predomina e naquele momento você pega uma autodeclaração do preso informando para ele você é faccionado não mas você está ciente que o bairro que você reside é dominado pela facção X estou ciente você está ciente que você vai entrar para dentro do pavilhão estou ciente ali naquele momento ele assume o risco infelizmente nós não podemos fazer mais nada naquele momento mas muitos já estão chegando para dentro das nossas estruturas e já informando eu não posso ir para dentro do pavilhão X porque lá predomina a facção e eu tenho problema com essa facção para isso foi criada a porta de entrada a partir desse momento nós fazemos um levantamento dentro das nossas estruturas e começamos a distribuir os presos nas 18 unidades prisionais da 4ª RISP respeitando o risco prisional das estruturas aqueles presos e aí nós vamos dizer que do primeiro comando da capital eles não entram para dentro das nossas estruturas de imediato é solicitado a transferência desses presos para fora da RISP e aí eu vou citar aqui a 5ª que é o Beraba a 9ª Uberlândia e a 10ª Patos de Minas onde eu fui diretor regional também essas são as regiões que predominam esse tipo de público e para essa região a grande maioria é transferido não depende de mim depende da gestão de vagas avaliar o número de vagas que tem para dentro dessa região assim foi criado a porta de entrada de Matias com isso a gente conseguiu através de uma parceria com o judiciário de juiz de fora fazer com que no centro de resocialização pudesse receber os presos pensão alimentícia que é um outro público também que estava sendo levado para dentro da unidade prisional Ariosvaldo nós conseguimos fazer uma movimentação dentro da PGEC para que pudesse pegar os presos no regime fechado até 36 meses para sua progressão de regime encaminhar para dentro da PGEC para dar uma aliviada no sistema prisional da Ariosvaldo e aí agora a gente vai entrar para uma demanda que está muito alta aqui quando que é o início da reinauguração do Seresp realmente a gente estava com a previsão a previsão bem lá atrás mas começou a apresentar uma nova estrutura a infraestrutura identificou alguns outros problemas que o Seresp estava apresentando naquele momento por isso que mudou esse prazo e aí houve uma nova data e qual? sim tem muita falta aqui mas se quiser eu encerro aqui eu sou tranquilo não sei beleza então o que acontece logo depois disso com a nossa chegada e enxergando esse cenário da cidade de Juiz de Fora nós tivemos que fazer também uma mudança pra dentro da unidade prisional o Seresp nós tivemos que criar algumas alas porque se não o problema ia voltar pra dentro do Seresp o problema de facções nós tivemos que criar mais alas mais separações lá dentro pra que quando retornasse o procedimento do Seresp não tivesse o mesmo problema que tinha por isso houve esse novo essa nova data a previsão do Seresp agora pra dezembro de 2023 o cárcere voltando a funcionar com isso a gente vai estar criando mais vagas o índice de toda a nossa região ela está girando no 1.45 com a inauguração do Seresp nós vamos tentar baixar isso aí pra 1.35 que é uma média prevista pelo CNPCP na sua resolução 5 de 2026 1.37 além disso a gente está pra inaugurar agora em UBA uma unidade que também vai baixar esse índice então o que eu peço é um atendimento uma compreensão porque nós já passamos muitos anos muitos problemas mas nós estamos no finalmente e esse finalmente ele causa essa situação em relação a alimentação vou resumir bastante aqui a gente estava com muito problema na última empresa a empresa agora total alimentação iniciou suas atividades em 25 do 5 ainda assim a gente apresenta alguns problemas esses problemas estão sendo o tempo todo fiscalizado por todos os diretores da unidade a gente tem uma escala em que os diretores de todas Casa do Albergado Ari Osvaldo Pejec são responsáveis em fiscalizar diretamente já conversamos com o representante da alimentação para que ele possa trazer essa cozinha para mais próximo da unidade prisional um galpão mais próximo para que não haja um tempo de deslocamento porque hoje está na entrada da cidade um deslocamento muito longo então a gente está tentando trazer para próximo para que não haja esse tempo e podendo causar esse transtorno em relação a água abastecimento acabamos de receber lá três taças com 120 mil litros que vai atender duas taças atendendo a Pejec e uma taça atendendo a Ari Osvaldo Campos Pires nós vamos estar sanando só deixo claro que não faltou água para preso e sim reabastecimento e controle porque uma das taças de 120 mil litros não tinha condições de uso ela realmente estava desativada então a gente manteve com o apoio da empresa responsável pelo abastecimento o tempo todo carro-pipa em relação ao que foi passado aqui também sobre a comunicação com os diretores eu peço todos aqui responsáveis diretamente na unidade e até foi citado isso que entre em contato comigo eu estou aí pronto para isso eu não não me escondo atrás de uma mesa não me escondo eu apresento então que entre em contato comigo para que a gente possa realmente se tiver que levar um representante da família para que a gente possa estudar visitação possa estudar procedimentos e conversar com a direção eu estou pronto para isso pode entrar em contato comigo quem tem o acesso pode fazer isso estou aberto a isso e os diretores terão que participar então sugiro isso aí sobre os horários de visita quando estava na décima eu reuni com as famílias representantes daquela unidade a gente conseguiu estabelecer um horário de visitação e aqui também fica aberto a isso para que a gente possa trabalhar em cima disso e ver qual que é o melhor porque eu sei disso principalmente lá no Alto Paranaíba o custo às vezes para mim 20 reais tem um peso às vezes para outro tem outro peso mas para a família do preso pesa muito mais então a gente sabe e em cima disso a gente pode trabalhar às vezes tem que faltar um dia de trabalho para poder fazer uma visita nós estamos abertos a esse tipo de discussão para que a gente possa realmente atender essa demanda sobre os sedex na verdade entregas pelos correios todos eles têm acesso a esse procedimento da entrega de alimentação pelos correios além disso a gente ainda recebe dentro da unidade prisional as chamadas sacolas e aí tem realmente que cumprirmos o que está previsto mas uma das demandas que eu consegui identificar é que estava tendo uma diferença em termos de números de sacola e a gente vai seguir a regra aquilo que está previsto independente de criar regras na unidade nós vamos seguir o que é o departamento penitenciário nos determina e para isso realmente eu preciso de que essa informação chegue para mim para que eu possa orientar todos os servidores eu encerro por aqui fico aberto aí as perguntas peço desculpa mais uma vez pelo tempo tomado muito obrigado Jefferson nós vamos passar imediatamente a palavra aqui para as pessoas inscritas com prazo se for possível gente porque nós temos horário também aqui na assembleia já são 18 horas e 5 minutos se possível 3 minutos se for necessário mais um pouquinho a gente estende até 5 minutos no máximo tá bom e a primeira inscrita é a Rosângela Pereira Gonzaga coordenadora do Mães pela Liberdade boa tarde a todas eu cumprimento a mesa na pessoa do Manuel Pachão e da Michelle Leal que nos representa lá em Juiz de Fora agradeço pela coragem de estarem aqui falando eu sou coordenadora do coletivo Mães pela Liberdade que é um coletivo de pais mães e familiares de pessoas LGBTQIAPN+. quero agradecer pela criação do quarto pavilhão porque já foi um ganho porque a gente não tinha nem isso isso realmente foi um ganho para nós e eu vim aqui especificamente para falar da questão da visitação todo mundo sabe que a população LGBTQIAPN+, já sofre de várias vulnerabilidades uma delas é o abandono familiar então a maioria dessas pessoas não tem familiar que vai lá visitá-los geralmente são amigos e quando há essa restrição de amigos e outras pessoas não poderem entrar eles vão ter visita nenhuma porque geralmente a família não vai geralmente essas pessoas já são mesmo abandonadas pela família e por isso caem na marginalidade ou no tráfico ou em alguma conduta ilícita porque não tem o apoio familiar porque aqueles que tem apoio familiar dificilmente vão cair eu tenho três filhos LGBTs que estudam e são formados quando a família não apoia esse é o resultado então quando priva essa visita de amigos atinge diretamente a população LGBTQIAPN+. as violações que eu poderia citar aqui eu acho que estão nesse quarto pavilhão já melhora muito as outras já foram citadas também eu acho que é muito necessário o treinamento dos agentes penais para lidar com a população LGBTQIAPN+. respeitando orientação sexual gênero e evitando piadinhas e coisas desnecessárias que a gente sabe que acontece e não há necessidade porque a pessoa está ali presa mas ela não perdeu a dignidade nem o direito de defender a orientação sexual a qual ela quer e tem direito de exercer fica aqui a minha mensagem é só isso mesmo não vou tomar o tempo mais obrigado nós vamos chamar agora Margarete Dias Ferreira familiar depois prepare-se aí José Vander boa tarde a todos eu sou mãe de um detento que ele se encontra na eu sou mãe de um detento que ele se encontra na PGEG e a família por exemplo poderia ter muitos mais familiares aqui mas não vem por medo de retaliação e agora os cautelados não estão tendo direito como já foi dito aí a médicos a psiquiatra o meu menino mesmo é um que ele tem problema de uso de drogas e está preso por roubo para usar drogas e ele eu sou curadora dele ele tem dois atestados que ele foi em Barbacena sendo que veio lá do médico dele que ele realmente é um dependente químico e está preso por causa de drogas sendo que lá dentro usam droga a pior parte eu cheguei até marcar um psiquiatra fora do sistema para ele aí foi negado porque falaram que dentro do sistema tinha psiquiatra só que aí ele só que não levava o meu filho nunca no psiquiatra aí eu fui no juiz cheguei no juiz perto do juiz e pedi a ele para que ele liberasse aí ele liberou aí eles levaram o meu filho ao psiquiatra eu escrevi aqui para mim não esquecer de detalhes acesso ao banho meu filho não vai ele não sai para banho de sol porque na volta tem que como já falaram aí com a mão para trás correr pode realmente cair sofrer um acidente coisa assim agora o horário de visita realmente nunca acontece no horário certo nunca nunca é no horário certo por exemplo se a visita está marcada para oito horas da manhã a gente vai entrar tipo assim vamos supor entrar passar na revista nove horas e depois para a gente chegar até a Pejeg para entrar até a Pejeg umas nove e meia dez horas sendo que a gente chega lá eles não estão do lado de fora eles não estão do lado de fora entendeu aí a gente ainda tem que ficar esperando eles saírem aí quer dizer aí nisso a visita já vai passando a gente nunca tira as quatro horas com eles nunca tira isso daí é fato eu vou estou sempre lá isso sempre acontece e outra coisa o diretor da Pejeg falou que a partir do dia dois não vai poder entrar cigarros para os presos sendo eles já não tem televisão eles já estão sem televisão os pessoal da Pejeg tudo sem televisão agora sem cigarro e sem boró eles estão querendo o que arrumar confusão para a cabeça de todo mundo né é como que os meninos vão ficar num quadrado sem o cigarro que a única diversão que eles têm lá dentro no momento é o cigarro porque televisão já não tem mesmo e a respeito da água realmente eles ficaram três dias direto sem a água tem inclusive o meu filho quando eu fui na visita ele sempre chegava cheirosinho perto de mim no dia da visita que eu fui ele estava com aquele cheiro de sela um cheiro ruim que tem a sela eu falei assim hoje você está com cheiro ruim ele falou assim a mãe não tem água no sistema já tem três dias que não tem água no sistema mas tem que levar tudo a respeito da sacola realmente o que está na lista os itens que estão na lista se por exemplo se eu for levar tudo que está na lista duas sacolas jamais dará para entrar em duas sacolas os itens todos se os itens estão ali é para a gente levar para os nossos filhos nossos parentes quem esteja lá dentro agora como que você vai chegar lá com tudo e chegar lá dentro e põe duas sacolas aí tem que ficar escolhendo biscoito que vai entrar isso aqui não vai entrar você escolhe isso você escolhe aquilo agora eu precisei ir lá no dia de visita eu não vou citar o nome do agente porque a mulher a primeira visita dela ela levou oito ovos sendo que pode levar só três simplesmente a gente fez ela comer ela ia jogar fora a gente falou não ovo está muito caro você vai comer os cinco ovos e a boba comeu porque se fosse comigo eu não comia eu jogava fora o dinheiro é meu comprei foi com meu dinheiro simples assim mas é desse estado que está sendo lá a gente tem que obedecer tudo ali bonitinho as ordens dele agora como se diz aí o negócio da arma também como que essa arma entrou lá se a gente é passada no boriscão eu que não levei só isso que eu tenho para dizer obrigado Obrigado o nome dela aqui Margarete próximo a falar o José Wander Antônio da Silva advogado prepare-se Yuri Vieira Boa noite a todos meu nome é José Wander eu sou advogado faço parte das comissões da OAB de assuntos prisionais e também de prerrogativas não vou falar em nome das comissões porque eu não tenho essa autorização e falarei simplesmente como um simples advogado vou tentar pautar de forma bem rápida e bem pontual primeiramente gostaria de agradecer o Jefferson de estar aqui porque eu vejo esse problema como um problema tão grande que merecia a presença do diretor do DEPEN do diretor da SEJUSP para poder te ajudar a solucionar os problemas porque teoricamente a ordem maior vem deles eles determinam e você repassa aos seus subordinados como a Michelle pontuou não te conheço ouvi falar muito bem de você como profissional e que foi endossado pela Michelle gostaria de ressaltar primeiramente que lá nas unidades tem bons profissionais tem bons policiais penais e tem o mal policial como em toda função lá na Nario Oswaldo por exemplo a experiência pessoal que eu tenho eu posso citar o Odilon como um bom policial como o Dias como o Nobre que são policiais que estão dispostos a exercer a função de servidor público que está lá para servir o público e servir da melhor forma possível a respeito dos policiais foi feita uma reunião na Câmara Municipal falando a respeito dos problemas e naquela ocasião eu perguntei o que vai ter de solução e não só discussão e a respeito dos policiais que eu acho que a prefeitura poderia ajudar um bom refeitório para os policiais um bom alojamento para que eles possam desempenhar sua função com excelência entrando na parte dos presos o preso o acesso à saúde primária de urgência e emergência é prejudicado ele não tem e quando o Estado não oferece e a família pode oferecer a escolta não leva para os atendimentos a respeito disso que se o servidor está lá para poder exercer a função e não a exerce que seja feita ação direta contra o servidor de desídia está lá para fazer não fez faz ação pessoal a respeito da comida estragada se a se a empresa que ganhou uma licitação não oferece a comida de acordo com o que está contratado que ela não receba esse é o maior esse é o maior arma de coerção para que ela atue da melhor forma possível é as celas a informação que eu tinha que as celas eram para 12 presos e estavam com 40 você já trouxe informação que já reduziu para 19 melhorou significativamente a respeito de trabalho nas unidades o preso não tem oportunidade de trabalho nem sem remuneração e muito menos com remuneração que ele poderia ajudar a família que está do lado de fora um ponto que me chama atenção é que a inteligência ela tem voto de Minerva para oferecer esse trabalho e ela não precisa fundamentar o voto ela pode vetar o trabalho do preso e não precisa justificar que é uma incoerência por que que não pode a respeito de estudo lá salvo engano tem em torno de 50 a 60 presos estudando e na realidade lá tem vaga para muito mais salvo engano mais de 200 por que que não estuda por que que não está disponibilizando para poder dar vazão a esses presos que estão presos com a remissão para surgir novas vagas parece que o diretor parece que o diretor trabalha para que aquela que aquela função da secretaria que tem programa de educação para a paz que está com propaganda no site não seja cumprido as visitas foram restringidas por causa da pandemia a pandemia acabou e a visita não voltou ao normal havendo aí da forma que todo mundo já falou de forma escalonada não entra no horário correto e não sai no horário correto é a respeito das sacolas também já foi falado que se eu entendo que se caso a família levar o material para o preso está desonerando o estado está tirando do estado a obrigação a respeito dessa sacola gostaria de falar que a greve de fome que foi feita na pejec ela só acabou porque o diretor mandou retirar as comidas que as famílias levavam de dentro das celas por isso que a greve de fome acabou também na greve de fome o diretor ameaçou de cortar a visita do final de semana por isso a greve de fome acabou na realidade os problemas da greve de fome não foram solucionados eles continuam da mesma forma só que os presos não tiveram a opção nem de se manifestar na realidade é essa a respeito das visitas íntimas realmente a água foi cortada e a visita íntima estava sendo cancelada porque o preso não tinha higiene para ir para a visita íntima os presos estavam usando de garrafa pet para buscar água para beber porque o que foi passado é que a água foi cortada não é que estava com problema no fornecimento falou que a água foi cortada em forma de sanção os presos provisórios que é o grande problema parece que os juízes da vara criminais comuns não tem comunicação com o juiz da vara de execução deixam presos às vezes pessoas que têm direito à soltura cumprimento de lei e deixam presos e geram todos esses transtornos que poderiam ser amenizados pelo menos os presos primários poderiam ser vistos de outra forma colocar o presídio de Matias Barbosa como porta de entrada como o senhor mencionou isso gera um gasto para o Estado e gera também segurança para os policiais civis que vão conduzir esses presos até a unidade Matias Barbosa tinha a respeito de o preso que tivesse em seme aberto ele tinha direito a domiciliar a juíza já convertia para domiciliar isso gera a possibilidade do Estado não ter gasto com esse preso os presos são transferidos para outras cidades aqui em Juiz de Fora tem presos de outras comarcas em Juiz de Fora se transferir os presos de outras comarcas para suas comarcas de origem ou para as comarcas de origem dos seus processos vai gerar vaga para os presos da comarca com o afastamento familiar gera mais gasto para o Estado porque o Estado tem que dar mais subsídio ao preso o preso tem direito ao contato familiar e assistência jurídica muitas das vezes os presos não tem condições de arcar com o custo do advogado para poder ter a sua assistência jurídica José Wanda eu preciso que você conclua tem oito minutos vou concluir vou concluir o diretor retirou as televisões da cela e parece que isso foi um consenso salvo engano a televisão não é direito é concessão se é concessão o senhor que é um diretor regional poderia conceder essa volta da televisão para as celas porque isso gera para o preso a ocupação durante todo o período que ele está preso porque o banho de sol ele não tem e quando ele tem ele não quer sair porque a reclamação é que o gi bate quando vai fazer procedimento tanto na retirada quanto na volta para a cela a respeito ainda da penitenciária a prefeitura e o juiz de fora poderiam contribuir com muro e cerca em torno da unidade porque dentro do cercado o agente penitenciário o policial penal ele tem o dever de atuar e sem essa delimitação não tem como isso ficar devidamente estabelecido a respeito a prefeitura também poderia ou o estado poderia também a respeito da pavimentação do estacionamento que em dias de chuva as famílias e também os profissionais que estão lá trabalhando sofrem com barro com lama com falta de vaga poderia no caso melhorar o salão da família para as visitas assistidas as famílias as famílias em sua maioria mulheres que levam ali bolsa Nário Osvaldo elas não tem como depois que entra para dentro da unidade elas não tem como fazer uso do banheiro e aí elas fazem uso do banheiro da OAB porque se não usar da OAB não tem onde ir a Sejusp e a DPEM não ajudam os diretores nem regional nem de unidade para poder solucionar os problemas e ficam se esquivando da obrigação em estar mais próximo do problema para a solução o sistema de combate a incêndio nas unidades está defeituoso não tem se pegar fogo morre todo mundo a falta de água já falei a visita íntima cancelada o banheiro da OAB e o cigarro que o diretor está querendo estabelecer as regras que foi estabelecida no presídio de Ponte Nova e isso vai gerar transtorno para o sistema prisional muito obrigado obrigado senhor semana o próximo é o Yuri Vieira assessor do gabinete da vereadora Cida Oliveira de Juiz de Fora depois o padre Eduardo Faria só lembrando aqui que o Eduardo Faria era o último mas entraram mais duas inscrições aqui que nós aceitamos nós não podemos aceitar mais nenhuma que é do Elton Alves e da Enoia Oi Enoia Yuri Oi gente boa tarde meu nome é Yuri sou assessor da vereadora Cida Oliveira vim aqui e contribui com algumas coisas que nós elaboramos dentro do gabinete também agradecer o espaço da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia por fazer essa abrir esse espaço para discutir a situação dos presídios de Juiz de Fora assim a situação é grave eu acho que todo mundo levantou a superlotação o problema da alimentação os jornais noticiaram enfim o José Wander relencou aqui uma série de reivindicações muito importantes que eu espero que a companheira ou o companheiro que estão fazendo a ata tenham se adentado mas a partir da leitura da Assembleia dessa audiência e também de todos esses anos da política tocada pelo governo estadual é possível ver que o problema do complexo penitenciário em Juiz de Fora e de várias outras questões envolvendo equipamentos públicos estaduais ele é agravado pela política que é tocada pelo governador pela política que é tocada pelo Zema que é uma política de completo desrespeito com o povo trabalhador com o povo oprimido com o povo pobre do Estado assim então o mesmo governador que quer vender a Copasa que quer vender a CEMIG a preço de banana é o governador que trata a situação dos presídios e do complexo penitenciário com descaso eu acho que isso é inevitável a partir do momento que a gente enxerga a política que foi tocada nos últimos quatro anos e que está sendo tocada nesse momento na Assembleia por exemplo mas enfim eu também concordo com o companheiro professor de direito da faculdade do FMG que estava aqui e que teve que se ausentar que nós precisamos de ter soluções concretas e avançar nas reivindicações que são elencadas e tem duas reivindicações eu queria chamar a atenção que foram feitas em audiência pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do qual a vereadora Cida Oliveira faz parte que é a necessidade de fazer concurso público para os policiais penais para aumentar o contingente e conseguir dar um melhor funcionamento ao cotidiano dos presídios também pensar e isso foi feito um requerimento em direção ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando será feito o mutirão de julgamento dos presos provisórios que causam uma que são a grande parte da superlotação do complexo penitenciário então assim é essencial gente que nós pensamos em falar que o preso que está lá que está cautelado naquele espaço ele precisa de um julgamento até quando nós vamos deixar a pessoa ali esperando por uma sentença definitiva então isso é essencial e por último eu acho que se a polícia penal e o governador Zema pensam em distensionar a situação dos presídios ele tem que sentar tem que receber os familiares os advogados os representantes da sociedade civil então assim eu pessoalmente tive presente no último momento da greve de fome em Juiz de Fora e cara garantir três sacolas para as pessoas entrarem com as listas com os itens que tem na lista é o mínimo que se pode fazer se existe uma lista que garante o direito da pessoa levar aqueles itens você não pode arrumar um artifício de restrição daquele familiar acessar enfim levar aqueles bens o fim do abuso nas revistas e o maltratamento eu acho que isso não deveria nem estar sendo discutido aqui como a Michele levantou é o cúmulo ter presídio sem luz presídio sem água apesar de ter uma contrariedade no que você fala com o que as pessoas falam aqui se tiver um momento de resposta eu acho que você deveria explicar isso mas enfim e outro cumprimento horário de visitas eu acho que essas três são apesar de existirem várias outras são balizares que são reivindicados pelos familiares mas de resto é isso agradecer o espaço e é isso gente obrigado Yuri passamos a palavra agora para o padre Eduardo Faria superintendente de memória é isso mesmo supervisor de memória da Funalfa quero saudar a mesa no Manuel pela luta histórica que o Manuel faz nosso respeito doutora Michele que tem feito um trabalho muito bonito à frente da ordem vereadora Thalia muito obrigado pelo que a senhora tem feito à frente da comissão de direitos humanos da câmara municipal saudar a vereadora proponente a deputada proponente e na pessoa do deputado Betão mas quero falar especificamente com Jefferson que foi uma surpresa grata o que eu ouvi aqui hoje do senhor como ratifico o que o colega da ordem disse há um grande contingente na polícia penal de pessoas boas e eu sei disso porque foram meus alunos a sua fala Jefferson é uma fala muito boa muito boa e muito propositiva principalmente para o fórum porque nós não estamos aqui discutindo avanços pelo contrário a gente está discutindo aqui um princípio imposto a todo servidor público pelo artigo 37 da constituição legalidade artigo 3º da lei de execução penal garante que não será restringido nenhum direito do preso senão os restritos pela própria sentença e você na sua fala e eu confio no que você diz porque é ratificado pela Michelle você demonstra muito boa vontade o que você sabe você é já antigo no sistema você sabe que às vezes não é comum a alguns dos seus pares a lei de execução penal propõe a participação do conselho da execução da comunidade maior no interior na vida interna das unidades do complexo obviamente eu não estou aqui minimizando a complexidade da situação que você encontra e nem quero que você resolva coisas que não vem de você que vem de muito tempo atrás mas eu na verdade não estou falando só com o Jefferson eu estou falando com o Rogério Greco porque aqui você o representa hoje então assim o que eu gostaria de ponderar Jefferson e que você levasse é a abertura dos seus pares dos seus colegas como você disse decente as unidades estão abertas ao diálogo seja com os familiares seja com o CDH seja com o fórum seja com a Comissão de Direitos Humanos mas efetive isso Jefferson por que? eu não vou discutir a questão de quantitativo porque você está com a última turma se formando encerrando amanhã o curso dela a T2 a segunda turma do concurso que daqui a pouco vai estar lá com vocês em todas as unidades não só na Quarta RISP mas em todo o sistema prisional do Estado de Minas Gerais então o seu efetivo ele tende a melhorar isso é fato já estão concursados preparados na última etapa enfim agora leve essa intenção Jefferson essa sua intenção ela é muito importante porque nós estamos aqui discutindo direitos básicos como a deputada disse brilhantemente isso já está quase virando caso de Comissão Interamericana de Direitos Humanos por desrespeito e violação às regras de Mandela que o Brasil é signatário e obriga ele e você já mostrou na sua fala que é possível não tornar 100% mas otimizar o sistema com alguns ajustes basta que os seus colegas façam e aqui também eu acho que é importante a gente deixar isso claro nós não estamos com lados opostos polícia penal é garantidora dos direitos ela é a primeira garantidora dos direitos humanos dos cidadãos que estão em privação de liberdade e eu vejo na sua fala muito disso então o que eu acho é isso vamos pensar numa forma de levar efetivamente esse diálogo que você disse olha vamos abrir as unidades para o fórum ter reuniões constantes lá dentro para o conselho da comunidade ter reuniões você tem o ATJ tem mas o ATJ é pequeno nós temos um núcleo na Universidade Federal que pode auxiliar o ATJ nesse multirão que quem falou aqui agora desculpa foi quem falou antes o Yuri falou antes de mim a Universidade Federal nós já tivemos isso o que eu estou te falando é factível porque nós já fizemos em alguns projetos no passado então eu queria só destacar a sua fala e te dizer que eu espero que você consiga o que você se propõe e que essa se você consegue boa parte de tudo que a gente está discutindo aqui se minimiza porque não adianta você fez um avanço muito grande em uma unidade do complexo só que se isso não se espalha como por exemplo nós temos oficinas ociosas nós temos oficinas ociosas no sistema temos sala de aula onde não são liberados alunos são coisas mínimas e que você já demonstrou boa vontade então em primeiro lugar estou te dizendo como um padre que exerce às vezes na pastoral carcerária conte comigo em segundo lugar conte com os colegas do fórum do centro de referência de direitos humanos porque a sua intenção pode melhorar consideravelmente o sistema e depois é hora de a gente voltar para cá para discutir avanços porque agora a gente está discutindo a garantia básica de direitos humanos obrigado obrigado a todos vocês boa tarde obrigado padre Eduardo Faria vou chamar agora o Hélito Alves que é coordenador da Unegro boa noite a minha fala não será uma fala longa já fui muito bem exposto aqui por todos e todas a situação do sistema carcerário então as notícias que vem do diretor são notícias que de fato algumas já atestadas aqui a implantação e eficácia outras a gente precisa checar porque senhor diretor hoje a gente vindo para cá nós temos notícia de que a alimentação entregue está azida então está no nosso grupo a comida está azida então é lógico o senhor está chegando está arrumando a casa mas nós estarmos aqui a inquietude do fórum da Unegro União de Negros e Negras pela Igualdade da MNU do MNU representado pelo camarada Marconi movimento negro unificado é que nesse sistema nós temos 60% 67% da população carcerária ela é formada por pretos e pardos e quando a gente vai lá na outra ponta que é a da evasão escolar ou de que não tem acesso a creche quem não tem acesso a escola de tempo integral quem não tem acesso a curso profissionalizante quem não tem acesso a políticas básicas do Estado 72% são esse mesmo público que estão nas comunidades periféricas então o Estado ele viola ele viola no início que com todas as questões empurra os nossos jovens ele colabora para os nossos jovens cheguem a situações de criminalidade e depois quando esse ele está cumprindo pena como apenado o Estado viola de novo porque as situações que nós temos aqui são situações de violação de direitos humanos isso é indiscutível desligar a água como forma de punição e a água foi desligada na semana que nós realizamos a audiência pública em Juiz de Fora isso é punição vocês gritam a gente pune a comida azeda não é uma duas três quatro denúncias não são várias denúncias da comida azeda enfim não vou ficar fazendo aqui falando o que já foi dito mas é isso não dá para nós estarmos em 2023 tendo as mesmas discussões de que o ministro José Eduardo Cardoso falou lá em 2011 numa comissão como essa numa comissão como essa em Brasília ele falou nosso sistema carcerário brasileiro é comparado é pior do que um sistema medieval do que uma cadeia medieval do que as masmorras e é vergonhoso para nós é revoltante termos os nossos apenados e apenadas tratados desta forma então já foram expostos expostas várias coisas nós temos nós vemos de fato no diretor uma boa vontade imensa de resolver as coisas mas nós precisamos de efetividade nessas ações nós falamos de vidas vidas que se perderam está exposto ali vidas que se perderam quantas mais serão tiradas vidas que se perderam sob a responsabilidade do Estado então que nós possamos voltar que lá em Juiz de Fora a gente possa ter um acompanhamento um contato maior com essa comissão um contato maior com os representantes da OAB e da comissão que é justamente o padre acabou de falar nós não estamos em lados opostos porque tem uma mania de se achar que se defende direitos humanos que a gente é contra o Estado nós somos contra as forças de segurança não nós defendemos os direitos humanos para que quem está cumprindo quem está privado de liberdade tenha condições de cumprir a sua pena com dignidade conforme previsto em todo nosso instrumento normativo e de quando sair contribuir para a sociedade agora o sistema que nós temos impossível amontoados na cela cortar água como quando vinha acontecendo nós não temos essas denúncias recentes viu mas cortar água como vinha acontecendo comida azeda cortar luz então é impossível é esse nosso pedido é que de fato a gente possa ter senhor diretor lá em juiz de fora um diálogo mais aberto um diálogo para a construção o senhor tem todas suas regras a seguir a gente sabe mas nós também temos uma regra a seguir que é a defesa dos direitos humanos consagrada na constituição cidadã deste país a constituição de 1988 e disso nós não arredaremos o pé nós iremos as instâncias que tivermos que ir para proteger para garantir para buscar um sistema prisional que ele que os nossos presos cumpram as suas penas em situação de dignidade humana obrigado parabéns eu comecei sem parabenizar sem saudar a mesa parabéns deputado Betão parabéns a deputada que chamou a plenária Thalia e todos aqui presentes é isso nós precisamos ser resistência sempre ser resistência sempre porque nós vivemos num estado que ainda acredita que bandido bom é bandido morto e isso nós não aceitaremos obrigado Wellington a última inscrita é a Maria Noia a mãe Noia sacerdotisa coordenadora da Arcabi Aioi é isso mesmo? falei certo? A Noia Estou pequena boa noite a todos e todas como sacerdote eu me chamo Anguereci sou de Juiz de Fora coordeno uma instituição há quase 30 anos fazendo política desde 1999 nas comunidades de periferia da Zona Norte atuante com os familiares de egressos e presos também vamos dizer que eu seja uma das guardadoras de alguns segredos faço minha a fala da doutora Michele parabéns pelo seu trabalho é realmente muito preocupante doutor Jefferson a ação infratora do nosso companheiro que eu não sei o nome que é o diretor do pavilhão lá onde está cometendo e infligindo as leis prisionais eu acho que mediante todas as falas hoje a preocupação é o que vai acontecer né se esse diretor sai de lá se é substituído o que vai acontecer para melhorar a qualidade de vida dos presos né com os atos e as atitudes dele como diretor quero parabenizar o senhor que chegou agora lá na nossa querida zona da mata e desejar um bom trabalho para o senhor sinto em você um homem forte que vai trazer um bom resultado para a gente é queria dizer também que quando a gente fala do sistema prisional e a criminalidade que está acontecendo dentro dos presídios de juiz de fora que a gente sabe que não é suicídio é homicídio eu queria dizer Jefferson te falo assim porque eu não sou polícia não sou autoridade aqui eu queria dizer para você que para nós estão tirando a vida são do povo preto é o povo negro que está sendo morto assassinado dentro daqueles presídios dizer para todas as autoridades aqui presentes que para nós todas as vidas importam todas em especial aquelas que estão lá que por mais que tenham cometido crimes e que estão lá pagando por eles também tem o direito de viver obrigada Manoel pelo convite e parabéns a todos vocês aí da comissão que veio de juiz de fora parabéns deputado Betão e achei a todos obrigado Noé muito bem eu vou devolver aqui a presidência para deputado Andréa Jesus sugerir sugerir aqui que volte para a mesa até cinco minutos para quem precisar da mesa e dez minutos aqui para o Jefferson porque ele tem mais para poder responder e o primeiro inscrito Andréa que já estava já tinha pedido a inscrição é o Manoel Paixão aí o pessoal vai passando aqui enquanto eu me ausento por alguns minutos você vem para cá sim suas considerações sinais Olha aqui minhas conversas são sinais eu vou trocar minha opinião e também solicitar primeiro o CRS foi desativado mais ou menos se não me engano foi em 2021 foi em 2021 e porque algumas vezes teve uns diretores que nos argumentaram que está acontecendo essas mortes por causa de superlotação mas eu digo para vocês que essas mortes você vira a data ali começou dia 2 de janeiro deste ano e uma maioria dos presos foram para lá em 2021 então isso não justifica outra coisa eu sempre questiono o que tem na unidade é a comissão de inteligência mas essa comissão de inteligência está dormindo nunca conseguiu descobrir que uma está preso me fugiu o nome dele o João Nilson aquele preso que pegou alvará na sexta-feira 17 25 quando foi de madrugada mataram o preso se tivesse liberado ele na sexta-feira mesmo viu eu acho e outra coisa eu acho que tem que acordar essa comissão de inteligência que não está acordada não está dormindo já deixou morrer 10 ou mais de 10 outra coisa nós também confirmaram para nós em conversa com os diretores inclusive o senhor gesto estava presente é o tal bancote dos guardas penais eu lembro que nesse dia foram 14 designados para trabalhar só 4 foram essa comissão de inteligência também não pode verificar se esses atestados de fato são válidos pode ser válido que foi o médico mas será que está doente mesmo tomou encontrando trabalho do diretor isso é um questionamento quanto ao mapeamento que foi sugerido lá nessa reunião nós já soubemos do conselho que já tem de fora já tem mapeamento quanto às facções dos bairros para ajudar na hora da triagem do preço só que há uma sem ser egoísmo da identidade polícia federal não quer dar para a PM PM não quer dar para a polícia civil polícia civil não quer dar para os guardas municipais ficam nisso quanto a isso o nosso povo lá vai morrendo e povo preto e pobre isso é uma coisa também outra coisa o conceito tem uma prática de mandar sempre informações jurídicas para os presos o Márcio Ferreira que é responsável por esse setor inclusive não pôde vir que estaria aqui para falar isso e sempre manda os andamentos ultimamente não está deixando entrar mais não não estão deixando entrar mais o andamento dos presos o conselho paga a postagem não pede para ninguém não está entrando mais o andamento outra coisa isso que a vereadora falou aqui fiz questão de imprimir que está a pau da PEGEC e fala aqui que ficarão restritos somente aos familiares com parentesco com direito pais filhos irmãos avós e cônjuges dos presos a nova concepção de família já mudou no Tribunal Federal não é mais só a Sagrada Família não não é só o pai a mãe e o filho não tem vários tipos de família onde ficarão os amigos onde ficarão o pessoal que a nossa colega Rosana faz do grupo do pessoal da GNBTI que mais que ela se completa onde ficarão os que não estão casados onde ficarão os namorados as namoradas cadê o direito eles estão condenados para estarem presos não para a dignidade das amizades está infringindo lei também isso aqui até que segundo ordem determinação de ordem judicial cadê a ordem a gente pede numa amostra não tem foi doutor Adiel lá da comarca que mandou mas cadê o documento irmãos cadê não tem nunca apresenta até julho até julho o problema sério era ali Oswaldo por causa das mortes que a gente colocou aqui as dez mortes aqui de julho para cá melhorou lá acalmou a chegada do novo diretor Carlão o problema todo agora começou na PEGEC o seu gesto falou muita palavra em determinação e eu peço por favor que determine a saída desse homem porque vai virar cadeia vai nos fortalecer as organizações e o povo tem força quando descobri que o povo tem força organizado então ele está muito autoritário não recebe o AB tem a secretária do município de segurança pública a dona Letícia delgada até ela e não quis nem falar com ela e tantos e tantos tem várias falas que nós temos pessoas soltaram aquele disse me disse é ódio judicial mas não tem papel estou proibindo isso mas não assina nada fica só aquele disse me disse e quanto ao conselho também quanto à comunicação está cessado nós do conselho estamos desde o ano passado pedindo aqui tem a prática do conselho pedindo até que nós precisamos da lista dos presos para fazer o caminhamento nosso nem a PGEC nem a Aureval estão travando eu já pedi no PV do diretor geral já pedi para o seu Jetson da PGEC não dão contato nenhum estão travando a comunicação com todos os setores que tentam e sempre estão para ajudar mas que eles nos têm como inimigos não como parceiros isso precisa acabar estou terminando aqui e também que os presos e as famílias sejam respeitadas por último também sorriundo da pastoral carcerária venho aqui de público reivindicar e denunciar a omissão da pastoral carcerária da arquidiocese desde os de fora não está vendo nada não vê nada não ouve nada e não fala nada diante disso aqui a omissão da igreja quanto instituição terminando aqui e a gente pede por favor ao seu gesto aqui se determina determina também ou a conversa com o diretor da PGEC ou determina a saída daí porque está ficando feio a situação obrigado para as suas considerações finais a UAB a senhora Michele de Fátima gente obrigada por tudo e eu queria agradecer a minha instituição porque ela também eu faço parte de algumas instituições eu tenho um coletivo feminista o coletivo Maria Maria e faço parte da UAB são dois lugares que sempre me apoiam para qualquer denúncia que eu faço então sempre assim eu agradeço quem me apoiai e também obrigada a todos pelo apoio de hoje uma última coisa que eu gostaria de falar para o senhor Rogério Greco que foi ele que respondeu ao nosso ofício que eu esqueci da primeira vez o Estado não dá a gilete o prestobarba para o preso mas é uma ordem que o preso para ir a médico atendimento de advogado ou qualquer para ele sair da cela ele precisa estar com a cabeça raspada e com a barba feita se o Estado não entrega esse prestobarba para o preso ele tem que fazer alguma coisa ele vai lavar uma roupa ele vai fazer alguma troca com um preso que tem visita para conseguir o prestobarba usado desse outro preso e não tem ele respondeu para a gente para a OAB nós não entregamos o prestobarba mas obrigamos não tem por exemplo um curso de barbeiro dentro de uma unidade prisional já ajudaria isso mas aí o agente não deixa ter o curso já conversamos sobre isso porque aí eles vão querer o cabelo com risquinho na régua porque a criminalidade aumenta por conta do risquinho da régua então assim é a última coisa que eu queria falar que é o prestobarba e agradecer o apoio de todos sempre e Jefferson obrigado você sempre atende a gente o problema não é você o problema não é o Carlão na PT mais o problema está sendo pontual do diretor Wagner então assim a gente transfere preso eu não posso pedir para ele sair não é assim mas deveria ter um juiz de fora merece um diretor melhor o que a gente gostaria de pedir para vocês enquanto secretaria é que tente conversar porque lá a gente não vai aceitar esse tipo de ditadura então a gente vai ficar brigando não vai acabar a gente está dois anos nessa luta e o Wagner se fechou e eu não consigo nós conversamos já mas a gente não conseguiu andar uma coisa com o Wagner então olhar esse diretor com mais carinho é isso que eu queria pedir obrigada com a palavra para as suas considerações finais Thalia Sobral vereadora representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora obrigada não vou me estender eu acho que essa audiência ela cumpre um papel muito importante para que a gente possa que a nível estadual trazer problemas os problemas que já são do sistema carcerário de Juiz de Fora há muitos anos como foi relatado pelo Paixão aqui que já atua na temática há muitos anos então nós temos alguns problemas que são históricos e eu acho que isso possibilita que a gente estreite essas relações para que a gente encontre soluções no nível do que é para dentro da direção e a abertura que a atual direção hoje tem colocado acho que a gente estreitar o diálogo da direção com o fórum é um movimento importante porque os familiares estão sempre presentes estão sempre trazendo as demandas para a gente então a partir disso a gente consegue fazer pensar mecanismos para que a gente avance nessas questões e o que não compete à direção específica da penitenciária que a gente possa levar aos órgãos superiores para que a gente consiga pensar mudanças estruturais porque aqui a gente está trazendo demanda de dentro demandas específicas da unidade de uso de fórum mas também a gente está trazendo demandas mais gerais que são estruturais como por exemplo a questão do problema da comida que é isso a gente falava muito sobre a questão da da empresa que estava antes mudou a empresa e o problema permanece queria também fazer uma sugestão aqui já que está tendo essa adaptação ao novo prédio do Seresp que são as câmeras de segurança porque isso diminui a possibilidade de atuação de agentes que talvez não estejam talvez não que pelos relatos não estão atuando em conformidade com a lei e garantindo os direitos humanos e também o inverso a proteção na verdade no geral da unidade então a sugestão de que sejam implementadas câmeras nessa nova unidade que eu acho que é um mecanismo que pode resguardar coletivamente o funcionamento aproveitando que o Seresp está em obra e que vai entregar o prédio já com um mecanismo mais elaborado nós tivemos a reunião do último fórum que ela coincide com a greve de fome dos acautelados a gente teve uma reunião emergencial inclusive com a defensoria pública e a partir dela a gente trouxe um ofício que a gente quer entregar em mãos aqui com algumas demandas que foram apresentadas naquele momento elas não são as únicas elas representam naquele momento da greve de fome queria aproveitar deixar em mãos aqui com com a comissão de direitos humanos da Assembleia com o Jefferson e mais uma vez agradecer o espaço e que a gente estreite essa relação para que a gente possa avançar nas questões referentes ao complexo penitenciário de Juiz de Fora sim é no microfone ali fala o nome completo de novo eu vi que a Sara já falou é então eu sou a Margarete mãe de um detento agora eu faço uma pergunta nós familiares nós passando em um boriscan se a gente tiver com gás a gente volta passa no boriscan de novo se tiver com gás volta de novo se bobear faz agachadinha tudo mais agora eu pergunto por que que os agentes penitenciários todos eles entram com uma bolsa desse tamanho enorme e não são revistados não olha a bolsa deles não vê nada é só a família que é prejudicial em tudo eu já vi quantas vezes os agentes entrando com cada bolsão e faça direto quer dizer isso aí tinha que ser revisto também não é só os familiares não doutor Jefferson depois vai explicar essa coisa do até onde os policiais penais podem entrar com os pertences pessoais agora eu passo a palavra para suas considerações finais a Michele Rayane Rayane Costa representando o centro de referência de direitos humanos e por último doutor Jefferson obrigada eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui esse espaço para debate o quanto que isso é importante a gente está aqui hoje falando sobre essas questões e na verdade eu queria é bem rápido mesmo queria esclarecer três tópicos primeiro a gente a gente tem falado muito sobre a questão das mortes por quê a gente sabe que as mortes podem acontecer dentro do sistema prisional por diversos fatos mas o que para a gente causou impulsionou essa questão de debater muito sobre as mortes foi que até então a gente tinha as notícias de que eram suicídios e aí familiares conseguiram vídeos e passaram para a gente imagens claras e nítidas de que não foi não foi suicídio foi homicídio e a gente tem um documento a gente tem um boletim de ocorrência a gente tem um comunicado de suicídio quando na verdade a gente sabe que não é a gente tem a comprovação de que não é suicídio então por isso de causar para a gente essa necessidade de debater tanto a respeito dessas mortes nós tivemos duas mortes em menos de 24 horas então assim a questão das mortes traz para a gente esse alerta de por que que o Estado não está fazendo o dever dele de fiscalizar e de resguardar essas pessoas o segundo ponto que eu gostaria de esclarecer a respeito da água é que realmente faltou água e a informação que chegou para a gente quando a gente chegou é que não tinha faltado então assim a gente sabe que as informações que chegou não era a gente que estava lá dentro mas os familiares passaram os próprios presos passaram essas informações mas a informação que a gente teve quando a gente chegou no local é de que não havia o corte de água então até a própria empresa informou a Cezama informou que não houve o corte de água a gente até movimentou para poder levar um caminhão pipa teve uma das vezes que cortou água que a gente movimentou para fazer isso mas assim essas informações são as informações realmente que passam para a gente então da mesma forma que passaram para o senhor Jefferson que houve ali uma não houve o corte de água mas um problema técnico que precisava de ser resolvido e a respeito da comida acho que a gente já bateu muito nessa tecla de que muda a empresa mas o problema não muda então a gente consegue identificar que se a própria unidade que tem ali a obrigação de fiscalizar essa questão da comida não está fiscalizando porque a gente muda a empresa e o problema continua como é que a gente vai fazer daqui para frente eu gostei até anotei aqui da questão da cozinha teria realmente que estudar que verificar essa viabilidade mas pode ser uma solução para a gente porque se as empresas não estão se importando com a alimentação adequada para essas pessoas que estão presas os presos vão se importar com a alimentação deles então passar essa responsabilidade além obviamente de que é mais uma profissão para essas pessoas elas podem sair dali e até mesmo trabalhar por conta própria com essas questões então eram esses três tópicos que eu gostaria de reforçar aqui na noite de hoje e obrigada mais uma vez pelo espaço de fala aqui com vocês hoje agora vamos para suas considerações sinais eu acho que é importante se puder ir respondendo a partir das das falas que vieram do plenário o doutor Jefferson Alcântara que está representando aqui a Sejusp mais uma vez obrigado pela oportunidade as demandas apresentadas pelo plenário são muitas então é até complicado eu com o espaço que eu tenho agora tentar resolver e explicar todas elas mas eu notei que alguns pontos estou levando principalmente duas demandas aqui que foi lida no plenário e com certeza a gente vai trabalhar em cima delas mas eu notei que a capacitação que é uma das primeiras que foram faladas aqui sobre LGBTQI PN a mais então os policiais da unidade eles passaram por esta capacitação para que possa realmente trabalhar melhor com esse público realmente é um público diferenciado e precisa realmente dessa capacitação a secretaria já providenciou e nós vamos continuar com esse procedimento sobre a questão da visita nós já trabalhamos já falamos aqui mais uma vez reforço essa abertura de contato não só com as famílias como os representantes também para que a gente possa alinhar de uma forma a atender a demanda em cima daquilo que também nos é autorizado sobre o trabalho e estudo realmente nós identificamos na unidade prisional um índice muito baixo de números de indivíduos privados de liberdade em trabalho e também em estudo mas deixo claro que a direção é uma nova direção dentro do complexo penitenciário e aí eu falo isso nas duas unidades principais que é a PGEC e a Rio Asvaldo e nós estamos ainda em adaptação conhecendo as nossas estruturas conhecendo a nossa capacidade para que a gente possa aumentar esse índice e já deixo claro aqui que o índice no início e hoje o atual já está aumentando porque a gente não pode simplesmente pegar um indivíduo e colocar ele dentro de uma sala de aula ou até mesmo num trabalho ele tem que passar como eu já disse por uma classificação que a gente chama de CTC comissão técnica de classificação e em cima disso os nossos índices já começaram a subir então são quatro meses de gestão e eu preciso realmente da paciência do trabalho de todos para que a gente possa minimizar isso que está acontecendo agora também deixo claro que com um público de mil duzentos e cinquenta presos e um número de servidores a gente não consegue e não conseguia atender mas nós estamos readequando todas essas estruturas os servidores todos os técnicos para que a gente possa realmente atender essa demanda e já deixo aberto aqui claro que possa ser feita uma nova visita dentro da unidade prisional e possa identificar dentro desse complexo outras demandas para que nós que somos responsáveis diretamente pela estrutura possamos corrigir os problemas porque às vezes esses problemas nós não conseguimos enxergar mas os senhores senhores que aqui estão indo dentro da unidade prisional não só a abertura da conversa mas também a presencial para que possa mostrar para nós em cima disso nós possamos resolver os problemas todos não é só a direção não é só os policiais penais mas todos a gente precisa realmente disso sobre as os pertence a última fala aqui eu estou levando eu até pedi a autorização para poder levar aqui as várias demandas mas sobre os pertence o último ponto que foi falado é que realmente os visitantes passam por revista os nossos servidores também passam talvez a senhora não teve a oportunidade de identificar essa revista mas eles também tem uma escala de 24 horas e dentro dessas escalas nós temos servidores que tem uma deficiência ou tem uma qualidade de alimentação diferenciada e essas bolsas que eles entram para dentro da unidade prisional são sim revistadas além das revistas eles tem os materiais particulares que eles precisam de fazer a sua higienização dentro da unidade prisional isso aí são atribuições do servidor é permitido ao servidor que ele possa fazer a sua higienização durante um plantão de 24 horas está previsto isso então talvez esse sim seria o motivo dessas mochilas estar entrando mas deixo claro existe um limite para que essas mochilas possam entrar dentro da unidade prisional na área de segurança não entra obrigado mais uma vez estou aberto aqui a hora que precisar seja aqui seja na cidade de fora onde precisar estou aberto a trabalhar em conjunto com todos obrigado deputada obrigado deputado pela oportunidade e o que precisar quarta risma está à disposição agradeço a oportunidade de estar representando aqui o diretor do DPEM e o nosso secretário doutor Rogério Grego doutora quer fazer suas considerações a gente faço a palavra só 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 um um ponto o doutor Jefferson o senhor falou a respeito da CTC e a respeito do e tem também o PIR que é o procedimento também de classificação é esse esse ponto específico está sendo o gargalo para não deixar o preso estar apto nem para o trabalho seja ele dentro da unidade ou externo e nem para o estudo então a falta da CTC de forma que seja favorável que seja de forma mais ampla gera esse gargalo para que o preso esteja apto inclusive quando a gente tem a carta de emprego oferecendo emprego fora a promotora faz o pedido da CTC e o preso aguarda muito tempo para poder fazer essa classificação só pontuando a respeito de um assunto o deputado quando a gente tem um problema com o agente ou com o policial militar que é a sua grande massa a gente advogado a gente tem dificuldade em acompanhar o que eles chamam de RIP que é um relatório de investigação preliminar e a gente não tem direito a contraditório ampla defesa não tem direito a ser intimado para as oitivas e isso é levado para uma decisão monocrática e aí não se instaura lá o procedimento o processo militar para apuração dos crimes tem casos em que o preso a pessoa foi presa sendo processada por homicídio e tomou tiro nas costas tem casos onde o policial militar faz o termo de compromisso para comparecer na audiência posteriormente porque ele não quer levar aquele preso que ele bateu para o flagrante do delegado então a gente fica com as mãos atadas na atuação da defesa quando ocorre esse tipo de crime então pediria atenção da senhora nesses tipos de delitos nesses tipos de processo igual teve em Juiz de Fora a respeito lá da Vila 1 que a Comissão Direitos Humanos Juiz de Fora teve conhecimento para que possa ter essa atuação mais próxima desses procedimentos muito obrigado passo a palavra ao deputado Betão alô obrigado em relação ao cigarro as unidades prisionais ela tem feito um trabalho um trabalho do tabagismo mas a gente não chega ao ponto realmente de fazer o corte do cigarro é feito um trabalho e aí vou dar o exemplo como um complexo Arios volta nós vamos fazer um trabalho com atendimento ao preso porque existe aqueles presos também que não faz o uso e se sente incomodado então a gente começa a separar alas pavilhões galerias para que possa dar condições também a esse não fumante nós temos que respeitar também esse então esse é um trabalho feito em conjunto com todos os técnicos o que realmente é proibido é o cigarro paraguai esses que não tem a classificação eles são proibidos em todas as unidades prisionais tá bom obrigado entendi presidente eu vou procurar ser breve que para mim as questões ficaram muito claras sobre os problemas que está sendo enfrentado que estamos enfrentando lá nessas unidades prisionais que no meu entendimento não deve ser muito diferente do que está acontecendo boa parte do estado de Minas Gerais fiquei até surpreso cadê como é que é o nome da Michelle ela está relatando aqui a situação no Rio de Janeiro São Paulo parece que está nos passos à frente mas esse é um as unidades prisionais é um problema de muito tempo e se a gente não ajuda a resolver essa situação nas unidades prisionais nós não vamos chegar ao que uma unidade prisional se propõe ressocializar as pessoas e tal eu me lembro uma vez inclusive da quando o Nilmário Miranda era secretário da defesa social aqui em Minas Gerais na época do Pimentel a tentativa de levar aquele programa do que os encarcerados esqueci o nome que falhou a memória aquele ciclo um regime aberto trabalhando a PAC isso a PAC e que encontrou uma resistência que ia ser instalado lá em Linhares naquela região aliás Linhares lá de fora é conhecidíssimo porque ali além da questão dos presos os presos políticos foram todos para lá Fernando Pimentel Dilma Rousseff próprio Nilmário próprio Nilmário e a população encontrou eles encontraram uma resistência muito grande da população que não queria mais uma unidade sendo que aquela unidade ia ser construída numa área que é a área dos presídios lá tem que ter uma área muito grande não interferia absolutamente nada acabaram não conseguiram colocar essas unidades desse tipo então acho que a audiência foi muito clara nesse processo queria agradecer inclusive a participação de todas e todos aqui e os requerimentos vão se desenvolver aqui vários requerimentos acho que nós temos alguns prontos ali mas depois nós vamos ter outros requerimentos que vão surgir dessa audiência para ser aprovado na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos como havia dito anteriormente que aí você precisa ter um coro para poder aprovar e dar prosseguimento o mais rápido possível nesses todos esses problemas que foram apresentados aqui obrigado, presidente então quero algumas coisas eu fui anotando porque eu tenho acompanhado o sistema prisional na minha militância na minha história de vida por entender que infelizmente enquanto houver cadeia não houve abolição da escravatura só mudou o lugar onde retira a nossa humanidade então o sistema prisional é um lugar de desumanizar desumanizar as pessoas desumanizar os trabalhadores então tem coisas que a gente está ouvindo e que se repetem no Estado a gente tem que construir estratégias de rebater numa a uma e aí é muito importante que a gente sente com a OAB que as prerrogativas dos advogados sejam cobrados da Sejusp que não tem como não é um diretor isolado porque os diretores têm o hábito de criar legislação própria regramento próprio mas com quem a gente tem que conversar que tem posição política é a Secretaria de Justiça e eu acho que esse movimento da OAB de cobrar as prerrogativas dos advogados é muito importante eu moro em Ribeirão das Neves e eu estou lá no grupo que eu sou também advogada então eu vejo que as prerrogativas o direito dos advogados não é respeitado cada sistema cada unidade prisional tenta dificultar o acesso e o trabalho dos advogados isso precisa ser cobrado como um problema político e a OAB a Ordem dos Advogados precisa incorporar esse direito esse poder para cobrar da Sejusp da mesma forma que tem questões estruturais dentro do sistema que precisam urgentemente ser resolvidas por exemplo as câmaras que é uma forma de tentar minimamente diminuir as torturas ou pelo menos produzir provas porque a gente fica parecendo que a gente está aqui contra os policiais penais e não é isso se não se o problema é com o sistema que as câmaras estejam lá para demonstrar isso inclusive para que não haja perseguição a servidor público a gente sabe também que diretor persegue policial penal que troca eles de função coloca eles em funções que geram gera a sensação de punição por ele não não cumprir alguma coisa que o sistema ou não denunciar coisa que o sistema não quer que ele fale então é importante as câmaras para resguardar o privado de liberdade mas também os trabalhadores que tem compromisso com o que está fazendo com a função política com a função pública as transferências elas estão acontecendo a gente precisa ter acompanhamento essas denúncias das transferências que é caro para o Estado não tem policial penal disponível para esse tanto de transferência acaba sobrecarregando o sistema e a gente precisa entender melhor e conseguir acompanhar porque o que fica é essa sensação de que está tirando na pessoa privada de liberdade de próximo da família e colocando ela em lugares que ela não vai ter acesso à família isso é muito grave nós precisamos mais uma vez cobrar da Secretaria de Justiça como a gente vai entender as deliberações em relação à transferência hoje tem acho que foi até terceirizado né precisamos acompanhar isso melhor precisa ter controle social inclusive para a gente não ser leviano se a gente não tem informação a gente vai criando ideias sobre um ato administrativo que precisa de motivação justificativa para que a sociedade consiga acompanhar e eu tenho certeza que muito dos conflitos entre policiais penais e pessoas privadas de liberdade vão diminuir quando tiver maior participação da sociedade e com transparência alimentação já falei que é importante voltar com as cozinhas mas a gente tem que entender esses contratos de fato não tem audiência que não fale da falha na alimentação e o secretário de Justiça na Assembleia fiscaliza ele vem na Assembleia eu acho que é o único momento que o Rogério Greco vem aqui convocado né e ele também reforçou isso ele falou alimentação é um problema para nós então ele reconhece isso então ele reconhece a sociedade também que é soluções e a gente pode sentar junto e pensar essas soluções paliativas até voltar com as cozinhas para dentro do sistema prisional eu acho também que hoje dentro do judiciário né a Rosa Weber esteve em Minas Gerais falando dos mutirões no programa prevê desencarceramento não é mutirão para poder condenar quem não era condenado né porque tinha muito isso mutirão para condenar e falar não tem prisão irregular ela afirma que o objetivo é desencarcerar então a gente precisa acompanhar depois o resultado desse mutirão do Supremo né a decisão do Supremo de fazer o mutirão em Minas Gerais para a gente sentindo também se houve mudanças a partir desse dessa revisão das penas né e e cobrar né porque assim se o objetivo é desencarcerar é importante esse movimento e aí por último tem alguns requerimentos aqui mas eu acho importante de sentar depois com um grupo de monitoramento de fiscalização porque tem tem mecanismos sendo construídos e para facilitar as denúncias é hoje já tem uma portaria né no no tribunal para que as denúncias sejam feitas e o a pessoa privada de liberdade não pague pague duas vezes por ter denunciado a gente se apropriar desses mecanismos para a gente intensificar as denúncias é importante é que na comissão tem acontecido muito isso as pessoas virem trazer nomes então por isso o advogado que falou ali é muito importante é muito importante que a gente também consiga acompanhar esses processos internos tanto da polícia militar da polícia civil da polícia penal que se ele é inocente a gente quer limpar o nome desse policial penal do mesmo jeito que ele foi citado o nome aqui a gente tem que limpar o nome dele mas se de fato está havendo um processo interno que a gente perceba isso então as situações de tortura de violência tortura aos privados de liberdade mas as famílias precisa dar transparência para isso eu acho que a Sejuspe tem que vir nas audiências trazendo esses resultados olha nós estamos apurando tantos casos os casos geraram esse resultado aqui não precisa expor o nome das pessoas mas precisa ver esses números quantos processos de fato chegaram à conclusão e a pessoa foi responsabilizada porque nós estamos falando como a polícia gosta de usar desvio de conduta nós estamos falando de crime de tortura que é um crime contra a humanidade um crime hediondo e que não responde em liberdade como é que isso é tratado dentro do sistema então acho que precisa aparecer esses números para também todo esse processo esse movimento sentir que está valendo a pena não dá para a gente continuar denunciando denunciando e saindo daqui só secando lágrimas dói saber que a tortura está sendo praticada por pessoas pagas com dinheiro público isso é muito grave eu falei da portaria mas eu posso encaminhar para vocês a portaria do a portaria conjunta da presidência do tribunal de justiça de minas gerais que estabelece justamente condições para que o sentenciado possa denunciar sem ser perseguido depois hoje é lógico que ele sempre teve direito fazer denúncia ter sigilo da sua denúncia mas que bom que os tribunais estão atentos a isso então a retirada do sentenciado para fazer a denúncia não pode chegar no ouvido do diretor para ele voltar e ser moído lá dentro do sistema não é para isso é para que o sistema melhore então ele tem que ser protegido e essa portaria ajuda muito espero que ajude e a gente também tem que testar no mais é isso temos alguns requerimentos toda a nossa conversa aqui tudo que foi discutido aqui vai para o ministério público eu vou pedir também que vá para o ministério de direitos humanos e o ministério da justiça porque agora a gente tem governo federal atento ao que está acontecendo se minas gerais não tomar providência se a gente vai continuar cobrando governo federal repasses para a secretaria de justiça não pode acontecer se não tiver mudanças aí nós vamos ter que discutir outra coisa é peculato é erro na administração é desvio de uso de dinheiro público porque se as coisas não melhorarem não adianta mandar recurso para Minas Gerais e aí pedido de providências apurar as denúncias envolvendo diretores a denúncia envolvendo os presídios que estão aqui as mortes precisa também houve exame de corpo de delito de que a pessoa morreu mesmo quais foram as condições que chegaram até se foi de fato se a pessoa se suicidou faltou atendimento de saúde mental precisou de acompanhamento então assim essas mortes precisam diminuir não pode naturalizar então é importante que a gente saiba quantos psicólogos tem lá em Juiz de Fora qual seria o número ideal que tipo de parceria estão sendo construídas com as universidades para dar suporte com a própria prefeitura para dar suporte mesmo e a gente diminuir esses números e jamais naturalizar e é é isso o link que vai para o Ministério Público para o Ministério de Direitos Humanos Ministério da Justiça os pedidos de providências com todas as demandas que apareceram aqui e as câmeras quando eu estive lá tinha várias câmeras com defeito aí como eu fui e voltei aqui tratando de duas coisas ao mesmo tempo eu não soube como é que estavam as câmeras lá se consertaram porque era uma empresa terceirizada e não podia mexer porque tinha que fazer nova licitação então o sistema de de TV lá como é que está doutor só sabe dizer esse sistema ele foi solicitado um apoio ao Poder Judiciário para que a gente desse manutenção em todo ele e já aproveitando a oportunidade no Seresp na reinauguração já está previsto também novas câmeras para que possa monitorar todo o sistema não só na área da segurança mas também os nossos próprios presos que vão estar acotelados lá na unidade o Seresp tem data já para inaugurar sim sim a senhora não estava aqui mas isso mas houve alguns atrasos algumas manutenções que tiveram que fazer a previsão é dezembro de 2023 são cinco meses ainda seis cinco meses de situações graves tem que é isso é controle externo para que garantir que esse dezembro não prorrogue que a situação é muito grave lá em Juiz de Fora então é isso eu quero agradecer a todos que vieram eu sei horas e horas de viagem agradecer o apoio e as pessoas que estão compondo a mesa aqui a sociedade civil o conselho o conselho de direitos humanos estadual ao AB quero agradecer ao deputado Betão também que ficou aqui garantiu que a audiência pudesse acontecer e agradecer também é bom que a Sejusp sempre mande alguém com poder de decisão com responsabilidade política na fala o centro de direitos humanos muito admirada com a moça que veio com a capacidade de leitura da situação que está o sistema do apoio agradecer aos familiares os advogados aqui presentes e dizer que pode contar com a gente para desenrolar dessa audiência como eu disse é importante a gente fazer outras articulações para além do espaço da denúncia o espaço da comissão e da audiência esse espaço mesmo vocalizar dizer o que está acontecendo mas agora a gente precisa mudar essa realidade acho que o passo a passo depois sentar com o Sejusp sentar com outros setores da Sejusp não só o DPEM para a gente ir tendo conquistas eu tenho fé nisso tenho fé de que a gente vai mudar essa realidade porque a gente está tomando cada vez mais consciência de que do jeito que está é colapso e é inadmissível manter agradecer a vereadora e a Guerrida uma jovem que tem nos inspirado e ajudado a gente a acompanhar a juiz de fora aqui à distância e contem com a gente então cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece os deputados os convidados e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos já decorei agradeço